Muito bom dia, bem-vindo ao programa Caminhos da Administração, um programa especial em comemoração pelo mês do profissional da administração. A administração foi regulamentada em 9 de setembro de 1965, formando assim oficialmente a profissão do administrador no Brasil. Esse programa visa mostrar aos profissionais e estudantes da administração os caminhos que essa ciência percorreu e que percorrerá, principalmente nessa questão da área digital, indústria 4.0, as novas convenções sociais. E nós temos aqui ao nosso lado das comissões especiais que o CRA RJ tem. São 11 comissões e você que nos acompanha vai conhecer cada uma delas e cada um de seus representantes, mostrando os caminhos que essas áreas vão percorrer. Meu nome é Josué Amador e eu vou estar com você aqui durante esse programa. Então, o nosso primeiro convidado, vamos chamar aqui Samuel de Jesus Monteiro, que é coordenador adjunto da Comissão Especial de Finanças, por gentileza. Obrigado, bom dia. Samuel, queria que o senhor falasse um pouco sobre a comissão, apresentasse a comissão, o objetivo dela para aqueles que estão nos acompanhando e também para os nossos amigos que estão participando do nosso programa. Bom, primeiro eu queria agradecer o conselho pelo convite, agradecer a Josué pela condução. A Comissão Especial de Finanças, ela tem dois focos. A gente trabalha tanto finanças empresariais quanto finanças públicas. Hoje somos seis membros dentro da comissão, onde o nosso foco principal é discutir e trabalhar a finanças pelo viés da administração. A disciplina de finanças, durante muitos anos, foi uma disciplina muito dominada pela área de economia, sendo que quando você traz isso muito mais para uma visão empresarial, para uma visão mais contemporânea e mais central, o administrador acaba sendo a pessoa melhor preparada, porque ele consegue enxergar tanto as capacidades de projeção, vindas da economia, quanto as capacidades de análise do histórico, vindo da área de ciências contábeis, que são duas áreas que a gente estuda dentro da formação do administrador. Assim sendo, a comissão de finanças, ela acaba trabalhando, além do viés corporativo, clássico, empresarial clássico, a gente também tem um olhar bastante especial para a área pública, visto os grandes problemas de finanças públicas que hoje o país passa e também, se a gente for reduzindo de tamanho, os estados e municípios. Então, a comissão de finanças, ela tem, pelo puro objetivo, trabalhar tanto o conceito de finanças empresariais quanto o conceito de finanças públicas dentro da estrutura do administrador. O currículo do Samuel é muito grande, então eu vou aproveitar para chamar você para acessar o nosso evento na nossa página oficial do Facebook, para conferir todo o currículo dele. Eu não vou falar aqui para deixar você curioso, para conhecer o nosso entrevistado e também conhecer a nossa página. E não se esqueça de curtir e de compartilhar a nossa transmissão, que é via TV, via rádio e também pela nossa página oficial. Samuel, caminhos da administração, a gente está na era digital, indústria 4.0, internet das coisas, tudo aquilo que foi trabalhado durante o 26º Encontro Brasileiro de Administração, que, por sinal, as palestras estão disponíveis também nos nossos canais oficiais. Temos que aproveitar o momento para chamar para os nossos espectadores assistirem. Aplicativos de finanças, para gestão financeira. Mais ajudam? Mais atrapalham? Um leigo consegue dominar bem? Ou é necessário também pegar dicas com especialistas? Finanças, por si só, não é uma matéria muito comum a todos. Convenhamos, quando a gente trabalha com finanças, a gente necessariamente trabalha com interpretação da matemática. Nem todo mundo é matemático por essência. Então, infelizmente, a nossa formação em lógica aqui no Brasil, principalmente lógica e matemática, não é a melhor de todas no mundo, a gente sabe disso. Em compensação, devemos levar em consideração que a maior parte desses aplicativos, a maior parte da criação desses aplicativos, ela tem o objetivo de democratizar o acesso ao mercado financeiro. Todos eles, que me vem à cabeça no momento, têm uma pequena área de formação, uma pequena área de treinamento. Então, isso ajuda bastante a pessoa que não é tão afeita assim a finanças, a entrar nesse mercado. Você leva em consideração que o mercado brasileiro de capitais, ele é extremamente concentrado. Isso é um problema para a gente. Se a gente consegue efetivamente trazer a massa para o mercado através de um aplicativo, e a gente tem uma lista deles, extremamente qualificados, extremamente capacitados, isso só tem a trazer pontos positivos para o Brasil. No caso, especificamente, da profissão, para o administrador, esses aplicativos, eles tendem a facilitar bastante a nossa vida como gestor financeiro. Eu sou CFO de uma associação, assim como eu já fui CFO e até presidente de algumas empresas, e uma das grandes dificuldades que nós tínhamos era encontrar profissional que efetivamente conseguisse trabalhar com todas as dimensões do investimento. E esses aplicativos, eles acabam facilitando a nossa vida. Aí vai vir aquela grande questão. Esses aplicativos são formados para pessoas físicas. São, necessariamente são. Mas eles permitem com que a gente enxergue oportunidades também para a pessoa jurídica. Aquilo que a pessoa física tem acesso, em grande parte das vezes, a pessoa jurídica também consegue acessar através de outras formas, facilitando bastante a nossa vida, o nosso relacionamento com o mercado. Então, sim, os aplicativos, eles vêm agora, não agora, já há algum tempo, facilitando bastante a nossa vida dentro do mercado financeiro. Agora, mais do que lidar com números, que já é uma dificuldade, como o senhor falou, é necessário interpretá-los. E aí o administrador se destaca? O administrador tem uma facilidade de interpretar números porque ele consegue entender os outros vieses. A interpretação técnica pura, ela é relativamente fácil. Não vou mentir para você, que interpretar um número, 1 mais 1 dá 2 na base 10, não importa o que aconteça. Mas você interpretar aquilo baseado num contexto, o administrador ganha um diferencial aí. O administrador tem uma visão generalista do processo, então ele consegue enxergar não só o resultado financeiro, mas toda a cadeia que vai ser influenciada por aquele resultado. Consequentemente, ele consegue criar e trabalhar formas gerenciais e tomar decisões que agreguem muito mais valor do que se você estiver olhando um número cru. O número cru, ele simplesmente não responde muita coisa se você não entende o contexto, não entende toda a estrutura e todo o comportamento por trás daquilo. Acho que a grande questão é, além de interpretar, saber o que vai fazer com esses números, como vai aplicar. Sem dúvida. Não, vou mentir, hoje no Brasil está difícil. Você descobre o que você faz com esse número. E, em forma geral, o administrador tem uma vantagem nisso. Fazendo uma analogia bastante simples, o capitão de um navio não é capitão só porque ele sabe navegar, e sim também porque ele sabe o que quer e como ele vai chegar até lá. Para navegar, meramente, você precisa de um marinheiro. Então, o marinheiro segue para qualquer direção. O administrador entra nessa estrutura mais como um capitão. Ele está muito mais interessado no objetivo, o fim dele e como ele vai fazer para chegar até lá, analisando todos os dados anteriores e tudo aquilo que ele tem de projeção futura. Hoje está muito difícil você analisar as projeções. Hoje você tem uma incerteza muito grande no mercado. Essa incerteza acaba influenciando de sobremaneira as nossas decisões futuras e as expectativas de resultado, infelizmente. Isso facilita, por um lado, até porque aqueles que efetivamente não estão dispostos a acertar o futuro dizem que qualquer problema é uma questão do mercado, está incerto. Mas dificulta muito a que eles estão buscando as respostas certas. E aí nós, que temos uma visão mais generalista, acaba ajudando bastante a interpretar esses cenários. O senhor falou no início da nossa entrevista que a cadeira de finanças era muito voltada para a parte de economia e agora está entrando mais para a área da administração. E dentro das universidades, isso está sendo bem trabalhado ou ainda tem muito a ser feito? Uma coisa que a gente percebe hoje dentro das universidades é que as universidades, dentro da carreira de administrador, elas acabam escolhendo expertise. Então, acabam abraçando um determinado viés. Existem universidades que são muito focadas para finanças dentro da administração. Existem universidades que são muito mais para a área de TGA, de administração geral. Existem universidades que têm foco em marketing, especificamente. Então, você vê, sim, um trabalho sendo feito, mas não um trabalho de transformar efetivamente aquela instituição numa instituição de finanças. Até porque, se todo mundo gostasse do amarelo, o que seria do azul, correto? Então, é até bom que isso continue assim. Porque aquele que nasceu para ser financista, para ser administrador em finanças, vai buscar a instituição onde ele mais se encontre trabalhando em finanças. Aquele que nasceu para ser de marketing, vai mais para o marketing. Mas isso não impede que uma instituição que tenha um viés maior para o marketing trabalhe finanças, ou uma instituição que tenha um viés maior para finanças trabalhe recursos humanos, trabalhe marketing, trabalhe logística e as outras áreas da administração. Algumas comissões do Conselho Regional de Administração têm desenvolvido um trabalho junto à Casa Ronald McDonald, aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, o coordenador da Comissão de Finanças, Carlos Alberto, está mais à frente desse trabalho, dessa demanda. Há diferença entre a gestão financeira do terceiro setor para outros setores da economia? Como o senhor enxerga, baseado na sua experiência? Porque a gente pode encontrar várias opiniões pela internet, mas a gente quer saber da sua visão enquanto profissional. Existe, sim, uma diferença. O foco de uma empresa do terceiro setor é diferente do foco de uma empresa para confins lucrativos, etc. No entanto, as técnicas são muito similares. Em termos técnicos, a gente pode dar o luxo de dizer que não tem diferença alguma, mas em termos de objetivo final são diferentes. Uma organização de terceiro setor tem muito mais interesse, e aí, pela sua própria constituição, em que aquele capital gere benefício social, do que, efetivamente, uma empresa limitada, ou SA, com foco lucrativo. Dessa forma, a forma com que você vai aplicar o recurso, aonde você vai captar aquele recurso, ou instruir aquele recurso, acaba se tornando diferente. Hoje, o trabalho na Casa Ronald é um trabalho bastante grande. Ele acaba incluindo mais outras três comissões do Conselho. Nasceu, efetivamente, dentro da Comissão de Finanças. Lá no início, um trabalho apaixonante, trazido pelo professor Carlos Roberto, e que, com o tempo, as outras comissões, até por solicitação do próprio Carlos, e por interesse das próprias comissões, isso foi o mais legal, decidiram participar também do projeto. A Casa Ronald é uma casa que acolhe famílias com crianças com câncer, aqui no Rio de Janeiro, e é uma casa que, por mais que pareça que ela tem recursos vindo do McDonald's, esses recursos não são tão significativos assim. A maior parte do recurso vem de doação direta e através dos bazares que a própria Casa Ronald implementa. E a nossa entrada na Casa Ronald, a entrada da Comissão de Finanças, foi para ajudar eles a trabalharem com a questão financeira. Você encontrar voluntários, efetivamente, que entendam de finanças e que queiram trabalhar com finanças, é um negócio muito difícil. O mercado financeiro é muito sedutor. Então, você encontrar voluntário que goste de finanças, em tendas de finanças, para trabalhar a título de voluntariado, propriamente dito, 0800, é um negócio bastante desafiante. Então, um dos trabalhos que foi feito na Casa de Ronald foi capacitar essas pessoas, capacitar os voluntários para isso. E aí a gente tem muito que agradecer a Comissão de Recursos Humanos. Um outro trabalho foi a organização dos processos e projetos, que a gente tem que agradecer muito a Comissão de Projetos, que também atuou bastante. A própria comissão do professor Antônio Andrade, a Comissão de Empresas Júnior, ajudou a gente bastante também com as empresas júniores dentro da Casa Ronald. Então, a gente tem um trabalho conjunto com as outras comissões lá dentro, fazendo com que aquele trabalho, que era um trabalho quase exclusivamente da Comissão de Finanças, vire um trabalho do Conselho. Então, isso foi bastante interessante, isso é muito bom para a gente. Muito bem, quase que o Samuel queima algumas etapas aqui, porque eu vou perguntar também aos próximos entrevistados sobre esse trabalho na Casa Ronald McDonald, sobre a atuação de cada um lá e dessa importância. Agora, Samuel, quando o senhor se descobriu gestor financeiro? Não, quero isso aqui, vou fazer finanças, até mesmo para quem está nos assistindo, de repente, opa, parece que esse moço aí vou seguir essa área. E aí, como se identificar com gestor financeiro? Existe isso? Bom, eu costumo dizer para os meus alunos que eu dei sorte. Eu, desde muito novo, já trabalhava com finanças. É uma brincadeira que minha mãe conta, que eu não queria aprender a escrever. Eu, quando era pequeno, não tinha o menor interesse de aprender a escrever, porque eu sabia fazer conta. Eu queria ela fazer conta e pronto. A minha mãe me convenceu a aprender a escrever, porque eu precisava saber escrever para assinar cheque. Essa era uma brincadeira que ela fazia. Então, desde pequeno, eu sempre fui muito matemático. Não que ser matemático te leve a ser financista. Isso não é um caminho obrigatório. No entanto, a partir do ensino médio, quando eu comecei a trabalhar com TI, absolutamente nada a ver com finanças, eu comecei a perceber que a parte legal de trabalhar com TI, a parte da lógica, a parte da programação, me permitia estudar também modelos financeiros, modelos matemáticos no qual agregassem valor. Aos 18 anos de idade, eu já tinha vendido uma empresa. Então, foi o meu primeiro negócio, eu já tinha vendido, já estava começando a trabalhar com finanças. Eu dei sorte de encontrar, durante o caminho, alguns amigos barra professores, que me ajudaram também a encontrar esse caminho, a ser financista. Ser financista não é meramente você trabalhar com finanças, ser financista é você entender todo o efeito de finanças de uma cadeia. Isso facilitou muito a minha vida. Uma certeza eu já tinha quando comecei no processo. Eu não queria trabalhar com marketing, nem com recursos humanos, nem com administração geral. Eu queria trabalhar com dinheiro. Então, quando você quer trabalhar com dinheiro, a tendência de você cair para finanças é muito grande. Isso também não vai te fazer um melhor financista, você queira trabalhar com dinheiro. A partir dali, você vai estudar e buscar as técnicas e formas de trabalhar com esse dinheiro e fazer aquilo da melhor maneira possível. E por que que, nesse caminho, eu escolhi a administração para ser financista? Dentro das estruturas curriculares que me foram apresentadas à época, era que me dava mais possibilidade de entender o todo. Eu não ficava restrito a um pedaço. Eu enxergava tudo. Enxergando tudo, eu poderia tomar melhores decisões na área financeira. Então, isso foi um dos motivos pelo qual eu me tornei administrador e pelo qual eu fui me tornando financista no tempo. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a expectativa, a perspectiva da Comissão de Finanças do CRRJ, o que está sendo desenvolvido e o que pretende se desenvolver pelos administradores, profissionais da administração, estudantes da administração, para que conheçam mais essa área. A Comissão de Finanças está agora ainda no processo de apoio à Casa Ronald. A gente acabou de voltar agora de um conjunto de atividades em parceria com a Comissão de Projetos, que foi da Semana Internacional de Gestão e Projetos. Eu acredito que a Comissão de Projetos deve falar sobre isso mais à frente. E, além disso, estamos trabalhando num livro, efetivamente um trabalho, sobre tudo aquilo que aconteceu dentro da Casa Ronald. E estamos programando para os próximos semestres algumas palestras, tanto aqui no Conselho quanto fora do Conselho, dentro de universidades, etc., para divulgar um pouco mais a área de finanças para o administrador, visto que ela ainda não é uma área tão amada pelo administrador quanto deveria, no nosso ponto de vista. Para esse mês, tem alguma coisa aí preparada? Para esse mês, a gente tem o nosso evento de fintechs. Ele vai acontecer, eu não estou recordando exatamente a data, mas ele vai ser ainda esse mês, dia 19 de setembro. Perfeito. E agora eu queria que o senhor deixasse um recadinho para aqueles que nos assistem, nos acompanham, profissionais e estudantes da administração, de repente de incentivo ou de conscientização também, quer encarar a área de finanças, o que deve fazer, quais os desafios que vão ser encarados aí? Bom, finanças é uma carreira bastante feliz. Sempre, claro, quando você está naquilo que você gosta de fazer. Então, o que eu tenho a dizer para os alunos, os formandos em administração, é que efetivamente escolham coisas que vocês gostem. Finanças pode ser um caminho, pode. Não escolha uma carreira dentro da administração meramente pelo dinheiro que você tem potencial de ganhar, e sim por aquilo que te faz feliz. Se você gosta de recursos humanos, faça recursos humanos. Se você gosta de marketing, faça marketing. Se você gosta de finanças, nós ficaremos muito felizes em receber você. Leve em consideração o seguinte, o administrador é um profissional que trabalha em diversos pontos, em diversos focos, em diversas áreas. Isso permite com que ele transite em vários caminhos. O fato de você ter começado a sua carreira em um determinado ponto não te obriga a morrer naquela área. Você pode caminhar para outras direções. Assim sendo, em termos de perspectivas, eu te diria, o Brasil mais do que nunca precisa de administradores, e administradores competentes. Então eu te digo, formando em administração, se capacite, saia melhor do que você entrou na faculdade, saia efetivamente focado no que te interessa. E aí sim, eu te garanto que o Brasil vai ser melhor graças à sua atuação profissional. Enquanto os colegas administradores, que eu tenho consciência, que são extremamente capacitados, extremamente interessados naquilo que fazem, naquilo que produzem, eu digo a vocês, continuem acreditando na administração. O nosso Brasil precisa da gente cada vez mais. Nós percebemos hoje muitos representantes em posição de gestores que não são gestores, efetivamente. Consequentemente, a gente tem que ocupar nosso espaço. Então, o meu recado para eles é esse. Ocupem os espaços. Ocupem os espaços que pertencem à administração, efetivamente. Muito bem. Muito obrigado, Samuel, pela sua participação aqui no nosso programa, Caminhos da Administração, e que mais interessados na área da administração venham aí para a área de finanças para ajudar. Desço o convite e fico à disposição para qualquer outra dúvida. Muito bem. E um recado para você que nos acompanha, na nossa Universidade Corporativa do Administrador, nós também temos um curso lá online sobre finanças. Então, basta que você acesse, confira, se inscreva e faça esse curso para entender um pouco mais. Quem a gente chama agora para participar aqui com a gente do nosso programa é o administrador Antônio Andrade, que é coordenador da Comissão Especial de Empresas Júnior. Então, vem para cá, Antônio. A gente vai conversar aqui um pouco sobre esse assunto. Tudo bem, Antônio? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Saudação a todas e a todos, principalmente pelo dia de ontem. Um grande abraço. Estamos aí. Antônio Andrade já é um parceiro bem, não vou dizer antigo, bem maduro aqui na casa. e está envolvido com esse projeto de Empresas Júniores, que é algo externo, mas que trouxe para dentro do Conselho para se trabalhar essa questão dentro da administração. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco, para quem está nos acompanhando, o trabalho da comissão. A comissão foi constituída, basicamente, acho que tem uns 10, 10, 12 anos, e o objetivo dela é contribuir, colaborar, de alguma maneira, com o desenvolvimento das empresas júniores. Desenvolvimento esse, não só em termos das constituídas, na sua evolução, como também em criação. Basicamente, o que a gente se propõe é isso. A gente não pode confundir a atuação do CRA em termos de colaborar com as empresas júniores com a Rio Júnior, que tem o papel fundamental de instalá-las, de promover as suas instalações, o seu desenvolvimento, a sua expansão. O que a gente desenvolve aqui é fomentar a criação e fomentar e estimular o desenvolvimento de cada uma delas. Muito bem. Eu queria que o senhor falasse agora um pouco sobre como anda o cenário das empresas júniores na área da administração. Recentemente, a gente desenvolveu uma pesquisa que tinha como objetivo avaliar a atuação das empresas júniores aqui no Rio de Janeiro quanto à maior aderência, ou quanto à aderência da empresa júnior dentro da academia. E nos causou uma surpresa muito grande que a lei, apesar da lei dizer que a empresa júnior tem cunho educacional, a gente ainda não vê a empresa júnior atuando na academia como a gente pensa que deveria atuar, estimulando os próprios acadêmicos dos seus cursos em termos de ensino, pesquisa e extensão. Ainda está muito orientada para o empreendedorismo, para o desenvolvimento financeiro e muito pouco para o desenvolvimento da própria instituição. A gente tem um dilema. A gente vê muita postagem no Facebook, ou as pessoas comentam. Poxa, eu vou procurar um emprego e aí querem experiência. E aí, para eu ter experiência, eu preciso de um emprego. A empresa júnior ajuda muito nessa área da experiência? Sim. Acho que teve que ter uns quatro, cinco anos. A gente também desenvolveu uma outra pesquisa, pela comissão, em que a gente quis avaliar o gap existente ou o intervalo existente de quem participava de empresa júnior e quem não participava da empresa júnior em termos da sua colocação no mercado. A pesquisa foi, no tanto, inconclusiva no sentido de uma demonstração mais clara do que isso acontece, porque não existe registro formal em nenhuma empresa júnior, em nenhuma instituição quanto a isso. Mas uma coisa ficou clara nas entrevistas, que existe, sim, uma maior aproximação do membro da empresa júnior com relação ao mercado. O mercado tem maior receptividade pelos membros da empresa júnior do que por um outro estudante de administração sem ter participado de alguma atividade dentro da instituição. Uma outra coisa que ficou clara também nessa pesquisa, isso aí, sim, foi um fato constatado, que o profissional, o acadêmico, o membro que sai de uma empresa júnior e que entra em uma instituição, ele tem melhores oportunidades de desenvolvimento profissional. Ele se situa melhor dentro da instituição, ele consegue progredir mais facilmente dentro da instituição, e isso é não só visto dentro da dinâmica, como ele também dentro da própria instituição. Então, participar de uma empresa júnior é alguma coisa extremamente interessante do ponto de vista do membro. Do ponto de vista da instituição em si, algumas ressalvas cabem serem destacadas, e se tiver oportunidade, aqui eu falo. É bom destacar que os empresários juniores não fazem um serviço qualquer, eles têm competência e têm toda a orientação também por trás dos serviços prestados. Porque, às vezes, você fala, ah, um aluno que vai fazer esse trabalho aqui pode ficar ruim. Queria que o senhor falasse da importância e da qualificação também que esses futuros profissionais têm no desenvolvimento das suas atividades. Sim, o acesso à empresa júnior, muitas vezes, dentro das instituições, é um processo formal de recrutamento, de seleção. Então, eles já entram sendo capacitados ou tendo qualificação para que isso aconteça. Dentro da própria empresa júnior, eles sofrem, eles passam por um conjunto de treinamento, de adequação muito grande, principalmente junto aos projetos que irão desenvolver. Além disso, ainda existe aí o professor, que é o professor-supervisor da empresa júnior, e o professor, que é o professor orientador do projeto em si. Cabe destacar, se ele não existir, é exercício ilegal da profissão. Então, na hora que a gente fala de empresa júnior, a gente tem todo um arcabouço teórico e prático constituído pelos professores, constituído até mesmo por outros profissionais que podem fazer parte, e também por uma série de parceiros que colaboram e contribuem com a qualificação da empresa júnior e dos seus membros. Existem os orientadores, os professores, que fazem parte das empresas júniores. Quais as vantagens para o professor que participa desses projetos? Talvez algo ligado à área de reciclagem, de estar sempre reaprendendo e aprendendo coisas novas. Qual a vantagem de se orientar essas turmas? Isso tem sido uma dificuldade que a gente tem notado nas empresas júniores e nas instituições e no curso de maneira geral, com relação à participação do professor na orientação. Muitas vezes o empresário júnior, ou o consultor júnior, ou o membro, tem dificuldade de encontrar um professor para orientá-lo. Cabe destacar que o que a empresa júnior faz, ela pode ser levada, pode ser conduzida, pode ser aproveitada dentro da sala de aula na perspectiva de ensino. O professor que participa da empresa júnior tem essa vantagem, ele pode obter informações, pode obter condições de apanhar, de pegar o que se desenvolve na empresa júnior e levar para dentro de sala de aula. E fazer disso um rico e vasto, vasta possibilidade de construção de conhecimento junto com outros alunos. Além disso, existe papel também, e aí, especificamente no que se refere às instituições de ensino superior, tem os aspectos de progressão funcional. Participar de empresa júnior dá a possibilidade de ter mais pontuação para progressão funcional. Além do enriquecimento, que é o da atividade a ser desenvolvida nos projetos em si. Eu adoro, porque, embora esteja na academia, tenho lá a minha preocupação com o ensino, eu posso, através da empresa júnior, estar desenvolvendo alguma coisa que, antes de ter entrado para a universidade, eu desenvolvi, que eram projetos, projetos de consultoria. Então, eu acho, acho não, tenho certeza, que o professor tem muito a ganhar, o membro da empresa júnior tem muito a ganhar, a empresa júnior tem muito a ganhar, e a instituição de ensino tem muito a ganhar. Essas partes interessadas, desenvolvidas, e atuando de maneira proativa para a sociedade, para a comunidade, para instâncias, dentro desse contexto em que envolve o entorno da universidade ou não, todos têm muito a ganhar com isso, do lado de fora, do lado de dentro, em suma. Eu acho que é muito proveitoso para todos. Vamos lá, muito proveitoso para todos, levar a empresa júnior para a comunidade, e a gente entra também no terceiro setor, como a gente conversou com o Samuel. É uma oportunidade também para essas empresas júniores apresentarem o seu trabalho e desenvolverem algo social? É, e infelizmente desenvolvem muito pouco. Quando eu falo que é importante a empresa júnior ter uma maior aderência a ensino, pesquisa e extensão, eu gostaria de, nessa oportunidade, destacar isso. A atividade, junto com a Casa Ronald McDonald, foi enriquecedora no sentido de dar oportunidade à casa, mas muito mais do que essa oportunidade à casa, dar oportunidade aos jovens que estavam lá trabalhando. Pelo convívio que uma casa, Ronald McDonald, na sua essência, representa, e pela oportunidade de construção de um conhecimento junto a um projeto que não tinha só uma dimensão, tinham várias dimensões, e isso já foi apresentado na fala anterior. Então, trabalhar com a Casa Ronald McDonald foi extremamente rico. O que falta? E aí eu vou me basear nesse exemplo para dizer o que falta de maneira geral. Falta, um, apanhar a Casa Ronald McDonald, com o que foi aprendido lá, levar para a sala de aula, através de estudo de caso, através de demonstração do que foi feito lá. Dois, escrever a respeito, relacionando isso a uma experiência prática do que foi desenvolvido. Isso já está sendo... Eu tenho uma aluna, a Tatiana, que foi a que desenvolveu o trabalho comigo lá na... Ela desenvolveu, na verdade, ela é a equipe dela, eu único, exclusivamente, ajudei e orientei. A gente já está escrevendo um trabalho de conclusão de curso nisso, nesse sentido. Então, isso está virando efetivamente pesquisa, só espero que essa pesquisa seja, que a gente consiga evoluir e apresentar em outras instâncias. E também extensão. Que a extensão ganhe a possibilidade de aprender, com esse trabalho desenvolvido dentro da empresa Júnior, que isso irradie para outras possibilidades e outras instituições, tais quais a Casa Ronald McDonald ou não. Mas que isso seja efetivamente uma possibilidade de ganho, não só para a empresa Júnior, mas também para toda a instituição e para todos os outros colegas de membros da empresa Júnior, em termos do ensino, em termos da pesquisa, em termos de extensão. Que é o que hoje eu vejo que falta nas instituições de ensino, em termos de suas empresas Júnior, colaborando efetivamente na construção do conhecimento. Não só deles, de um ponto de vista educacional, mas também transmitindo esse conhecimento para todos os demais colegas, de maneira que perpetue por todo o curso e que todo o curso se aproveite disso. Agora, além da questão do terceiro setor, a gente volta a falar de indústria 4.0, de oportunidades de criação de aplicativos, entre outras empresas, as startups. Uma empresa Júnior pode ser um celeiro de startup? Pode. Sem dúvida pode. Mas eu gostaria de fugir um pouco disso e dizer o seguinte. Os cursos de administração carecem alguma coisa em termos de um conhecimento mais profundo do que você está falando. Se a gente pegar os administradores que hoje constituem empresas, são muito poucos. Se a gente pegar o curso de administração em termos de tecnologia e de informação, não tem quase nada. Se a gente fugir disso, da transformação digital, não sei o quê, existe uma área, por exemplo, eu estive recentemente na Expo Inter, lá no Rio Grande do Sul, em Esteio, e convivir com a agricultura familiar durante nove dias. Não se estuda nada disso dentro da administração. E hoje, se eu não me engano, são 16% do PIB vindo do meio rural. 90% da comida que é distribuída por aí é produzida pela agricultura familiar. E a gente está muito preocupado com a transformação disso, transformação daquilo. Eu não estava olhando coisas que são básicas e que são extremamente enriquecedoras, não só do ponto de vista de administração, como do ponto de vista de contribuição para uma sociedade. Eu estive recentemente fazendo trabalho em um ou dois assentamentos e vi que são extremamente carentes em termos de gestão, são extremamente carentes em termos de assistência técnica, são extremamente carentes em educação no campo. E isso aí não se estuda nada nos cursos de administração. Eu estou dando um exemplo. se a gente for aqui conversar sobre carências do curso, oportunidades que o curso tem a oferecer, não só para o aprendizado desses acadêmicos, como para a contribuição da sociedade muito grande que a administração pode oferecer. É uma necessidade, então, de abrir o leque e olhar novos horizontes. Com certeza. Antônio, qual a expectativa para a empresa júnior, a comissão de empresa júnior, o que ela tem feito em favor dos estudantes de administração? E para esse mês, tem algo? A gente tem a previsão de participação, esse mês não, mas em outubro, a gente tem a participação no dia 8, em Nova Friburgo, que a gente vai falar sobre essa pesquisa que a gente desenvolveu. E também tem em outubro, eu não me lembro bem a data, a gente tem um evento aqui de Joint Application Design, ou seja, como é que a gente pode desenvolver projetos ou soluções de maneira participativa, usando metodologias participativas. Com relação ao futuro da empresa júnior, a gente está pensando em expandir. A empresa júnior hoje tem um segmento específico, está muito bem montado, mas tem uma outra instituição que me agrada muito, que eu acho que vale a pena a gente envolvê-la também dentro desse contexto. Não sei se conservando o mesmo nome, não sei se alterando o nome, não sei até se criando uma outra comissão, mas acredito eu que elas tenham bastante afinidade, que é o Enactus, que é o empreendedorismo social, e que muita coisa vem sendo desenvolvida por esse grupo de alunos ou por esse grupo de instituições em benefício da sociedade. Então, eu acho que essas duas instituições, empresa júnior e Enactus, têm muita coisa a trocar, compartilhar, aprender, e é uma de nossas intenções. A gente pensa em um futuro breve, talvez para o próximo ano no planejamento, está atuando com as duas. Uma outra coisa que a gente tem pensado também é que, atualmente, a gente tem trabalhado com empresas juniores e com acadêmicos. A gente está querendo aumentar o número de participantes, trazendo professores, trazendo coordenadores, trazendo pessoas de organizações e membros da sociedade civil para colaborarem com a empresa júnior. Não só com a empresa júnior, mas com o aprendizado que ela promove para os seus acadêmicos e com a possibilidade dela crescer dentro das instituições de ensino e aumentar não só a possibilidade de construção de novos saberes dentro das instituições, como também levando uma grande contribuição para a sociedade. Então, basicamente, essas duas coisas a gente tem pensado. Uma, acoplar, agradecer com o Enactus e criar mais condições de participação de outros membros na nossa comissão. Antônio Andrade, muito obrigado pela sua participação aqui. Parabéns pelo seu trabalho desenvolvido com a empresa júnior. Eu queria que o senhor também desse um aconselhamento, um recado para os estudantes e orientadores. Que recado a gente poderia dar nesse momento? Eu acho que paixão, entusiasmo e responsabilidade são três palavrinhas fundamentais para a gente crescer na vida, não só no meio profissional, quanto no meio acadêmico, quanto no meio pessoal. eu gosto de trabalhar com pessoas. Pessoas, para mim, são o fundamento e a realização de qualquer coisa. Então, eu acho que se desenvolver em termos de um comportamento mais adequado, criando condições em que a gente possa trabalhar de maneira mais integrada, ajustando comportamentos e atitudes no sentido de dar um direcionamento, direcionamento feliz e que o coração irradie essa felicidade com mais harmonia, com mais serenidade, com mais transparência, é fundamental. Eu sou, por natureza, eu sou formado em administração, mas me mostrado em ciência da informação e meu doutorado em engenharia de transportes. Eu fugi um pouco da administração para ver se eu consegui aprender um pouco mais olhando outras áreas. e cada vez que eu estudo, cada vez que eu me aprofundo em alguma coisa, eu vejo que pessoas são fundamentais. Eu acho que trabalhar com elas é fundamental, extremamente importante. Agora, estou iniciando uma pesquisa que trabalha basicamente a informação e a participação das pessoas no alinhamento estratégico. Então, o que eu acho é, independente do que se estude, independente do caminho que se percorra, ter união. e aí eu expandiria isso, comunhão, uma comum união com todos os parceiros, com todas as pessoas que estão envolvidas no nosso trabalho é fundamental. Caminhem nisso e serão felizes. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos. Um grande abraço para quem está em casa, está nos assistindo. Valeu. E você que está nos acompanhando aqui, lembre-se de acessar a nossa Universidade Corporativa do Administrador. Lá também tem aulas, cursos, sobre empreendedorismo que você pode acessar e aprender um pouco mais. A gente vai conversar agora com Ricardo Soares da Comissão Especial de Gestão de Portfólios, Programas e Projetos. Ricardo, bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos e a todas. É um prazer tê-lo aqui. Muito bom. Ricardo, portfólio, projetos, programas, se for procurar na internet a gente vai encontrar vários conceitos, mas eu queria que o senhor conceituasse aqui para a gente na sua visão enquanto profissional e o que a comissão, qual o objetivo da comissão nesse sentido. Perfeito. Quando nós falamos de projetos, falamos de mudança de status quo, uma coisa que muitas vezes incomoda bastante porque tira as pessoas da sua zona de conforto. A criação da comissão de portfólios, programas e projetos abrange como se fosse um guarda-chuva programas que englobam projetos específicos e os portfólios que alinham estratégia à implementação de programas e projetos. Então, de macro para micro, programas, portfólios, programas e projetos sendo trabalhados para trazer benefício para a sociedade através da profissão do administrador. E eu queria que o senhor falasse agora nessa questão de novos aplicativos, toda essa tecnologia. Até o Antônio Andrade falou, poxa, a gente tem que voltar um pouco, mas depois a gente fala sobre esse tipo de gestão também. Perfeito. Mas eu queria que o senhor falasse dessa gestão atrelada às novas tecnologias. Facilita muito ou muita coisa também acaba atrapalhando como diferenciar e de fato fazer uma gestão? Perfeito. Nós entendemos o seguinte, a visão de projetos tem que contemplar contexto, técnicas e comportamento. Hoje, a segunda onda de gestão de projetos não se preocupa tanto com a tecnologia. Nós entendemos que se o administrador entender bem qual é o contexto, entender qual é a função do projeto, como ele pode incorporar a tecnologia, vem, assim, em terceiro lugar. A visão da tecnologia, eu acho que está sobrando hoje tecnologia. São aplicativos, programas que podem suprir a área de projetos. Exemplo, existe um projeto, um programa chamado Project Builder, que integra diversas áreas da gestão de projetos. Existe o Project, existe o Primavera, mas o mais importante é entender qual, em determinado contexto, é o melhor programa a ser aplicado. Tecnologia, nós temos bastante hoje para utilização em projetos. Acho que, sobretudo, é válido entender que a tecnologia é uma auxiliadora do conhecimento que você já adquiriu. com certeza. E, na verdade, quando você entende bem o contexto, entende bem quais são os direcionamentos do projeto, a escolha da tecnologia fica naturalmente ajustada. Muitas vezes são técnicas ágeis, outras vezes projetos gerenciados de maneira mais tradicional, mas, de qualquer forma, a escolha é que faz a diferença. Muito bem. Para quem está iniciando agora a faculdade, vai começar a estudar administração, já tem que entrar já de cara ou, não, vou escolher depois. Eu diria o seguinte, algumas universidades hoje já têm a cadeira de gestão de projetos dentro da sua grade, da sua matriz curricular. Se nós pensarmos em mercado e pensarmos em inovação, manutenção do status quo, repetição, previsibilidade, nós estamos falando de operações, projetos, ruptura, inovação. Eu acredito que, independente de se ter ou não a cadeira, projetos é uma área excelente para a atuação do administrador. Por quê? Uma área que já foi muito dominada por engenheiros e pessoal de tecnologia. Quando nós entramos com a comissão de portfólios, programas e projetos, nós estamos mostrando que a cadeira de projetos dentro da administração tem uma aderência muito grande, porque trabalha a visão de estratégia, trabalha a questão do comportamento e, sim, as técnicas de gerenciamento de projetos. É um espaço a ser ocupado pelo administrador. Nós acreditamos que o administrador, pela sua natureza de formação mais generalista, tem uma importância e, eu acredito, também uma diferenciação na atuação dentro de projetos. Diferenças entre, nesse caso, a gestão de portfólios, programas e projetos na área pública, privada e terceiro setor. Bom, primeiramente, as empresas privadas normalmente investem mais na formação e na preparação de seus profissionais no que se refere à gestão de projetos. No setor público, existe até um paradoxo. Normalmente, os municípios que, por exemplo, precisam de verbas para a realização de seus projetos, têm menos pessoas capacitadas. A escolha desses profissionais normalmente não são escolhas normalmente técnicas, muitas vezes políticas e, por isso, talvez um maior despreparo. Mas é, sim, uma área de oportunidade. porque existem verbas que não são acessadas porque não existem projetos. E no terceiro setor, eu acredito que o projeto tem uma contribuição enorme, dado que o benefício é social. A atuação da Comissão de Portfólios, Programas e Projetos, também junto à Casa Ronald McDonald's, pegou exatamente a perspectiva da estratégia, revendo todo o plano estratégico e como ele se desdobra para que os seus resultados sejam atingidos. E, mais uma vez, é necessário, além do talento, esse espírito voluntário para... Com certeza. E eu entendo que o voluntariado é, hoje, um diferencial. Anteriormente, já foi dito que a escolha da profissão passa por uma coisa chamada vocação, vocáteo, vem do chamado. E eu acredito que, mais do que motivação, nós temos que ter uma certa motivaixão, colocar realmente o coração naquilo que desejamos fazer. E aquilo que fazemos com amor, fazemos melhor. Existindo a preparação, eu acredito que é só uma questão de tempo, persistência, para que os resultados realmente aconteçam. Nesse contexto de vocação, quando o senhor percebeu que tinha vocação, de repente, alguém se inspira e parte para... Com certeza. Na verdade, eu iniciei minha carreira na área técnica, na eletrotécnica, imaginei que seria um engenheiro eletricista, mas, quando eu comecei a perceber o contexto de trabalho na indústria, eu me identifiquei mais com a gestão com pessoas. E, na verdade, estudar comportamento, atuar com pessoas foi algo que me fez decidir pela administração. Realização dos objetivos através das pessoas. E projetos são realmente empreendimentos com sérias restrições de custos, de tempo, com riscos, mas realizados por pessoas. Em alguns momentos, é necessário que o gestor de projetos, ele explique os projetos, os procedimentos para funcionários, colaboradores, leigos na área. Qual a melhor forma de se explanar esse assunto para que as pessoas conheçam? Perfeito. eu diria que explorem o que vocês aprendem em termos de comunicação. Não somente a comunicação falada, escrita, mas a comunicação como um todo, a comunicação interpessoal. Eu estou dizendo que a comunicação muitas vezes começa na estratégia da organização, quando se estabelece a sua missão, o propósito de realização, quando são estabelecidas a sua visão, onde mostra para as pessoas onde a organização quer chegar, e principalmente os valores em que nos baseamos para cumprir a missão e realizar a visão. E, na verdade, quando falamos de valores, estamos falando dos princípios que vão ser norteadores daquilo que é a reputação organizacional. Então, comunicar isso de maneira clara faz com que o projeto assuma uma identidade. E os administradores, dentro disso, com seu senso de propósito e pertencimento, eu acredito que se está trabalhando não só para se produzir resultados, mas se produzir valor realmente para a sociedade. Já aproveitei essa pergunta porque, enquanto jornalista, posso dizer que sou leigo nessa área, a gente estuda, aprende alguma coisa, mas o especialista é o senhor. Então, quando uma empresa percebe que ela precisa de uma gestão efetiva nessa área? Sim. Bom, projetos, gerenciar projetos é transformar ideias em realizações. Quando uma empresa opta pela gestão de projetos, ela profissionaliza essa conversão de ideias em realizações. Na verdade, eu estou dizendo que muitas vezes as realizações acontecem, mas sem uma estrutura, sem uma técnica, sem processos. E mesmo assim ocorrem. Imagine se tivesse. base. Então, nós potencializamos os resultados. E a grande missão do gestor de projetos é a redução da complexidade. Projetos pressupõem complexidade técnica, complexidade social, uma complexidade que, se não for reduzida a ponto de ser gerenciada, realmente dificulta a obtenção de resultados. E, mais do que isso, nós estamos gerenciando na era da incerteza. Mas quando nós transformamos através de projetos incertezas em riscos, de novo, risco pode ser gerenciado. Quando nós quantificamos o risco, qualificamos o risco e programamos respostas ao risco. E aí eu percebi que eu preciso desse tipo de gestão, portfólios, programas e projetos. Procuro uma consultoria externa ou capacito os meus funcionários ou os dois em fases diferentes ou como eu lido com isso? Eu acredito que a opinião de especialistas em alguns momentos, quando você principalmente é entrante no mercado, é uma contribuição bastante significativa. Mas não se pode ficar refém de um especialista. Então, a capacitação dos seus colaboradores para a gestão de projetos, eu diria que faz do administrador alguém que realmente pode fazer diferença nas organizações. Pela formação mais ampla de sua carreira e aderência à questão de estratégia e pessoas além das questões técnicas de projetos. No que tange aos novos caminhos da gestão, qual a perspectiva para o futuro nessa questão de gestão de portfólios? Bom, nós estamos saindo de uma semana da Comissão de Portfólios, Programas e Projetos, Semana Internacional de Gestão de Projetos, onde se discutiu muito, por exemplo, Smart Cities, cidades inteligentes. E, para que existam Smart Cities, se fazem necessários também Smart Managers, Smart Citizens. Eu estou dizendo que cidades inteligentes precisam de gestores inteligentes e também de cidadãos inteligentes. E essa discussão, até como se foi colocada anteriormente, migra para o campo. Smart Rural. Não adianta eu ter uma cidade inteligente se o campo não for privilegiado, porque a demanda de suprimentos e de suporte para as cidades vem do campo. Então, essa discussão assume uma dimensão muito maior e até mesmo os conceitos de Smart Cities estão sendo rediscutidos. Hoje se entende que uma cidade inteligente é uma cidade que proporciona qualidade de vida para os seus cidadãos. Existe um gap muito grande entre mudanças de tecnologias ou técnicas de gestão e a mentalidade do administrador, do profissional? Eu acredito que o administrador está cada vez mais consciente da sua responsabilidade e do seu potencial. O que nós precisamos realmente é trazer à tona essa discussão, inclusive a Comissão de Portfólios, Programas e Projetos tem isso como um dos seus objetivos, de manutenção de um fórum permanente, discutindo como a profissão do administrador dá suporte à gestão de projetos, seja ela no âmbito público, privado ou de terceiro setor. Muito bem. Existem diferenças muito grandes entre áreas, por exemplo, a gente tem gestão na área esportiva, na área rural, tecnologia, entre várias outras áreas. Como eu pego essa técnica que eu aprendi no geral e agora eu aplico a cada setor especificamente? Bom, a gestão de projetos não está restrita a uma área somente. Existem projetos culturais, projetos sociais, projetos esportivos. Na verdade, essa metodologia é extremamente abrangente. Eu já tive a oportunidade de ter como aluno um médico cirurgião e quando eu perguntei mas por que projetos? E a justificativa foi muito simples e muito técnica. Ele disse que ele acreditava que uma cirurgia tem que ser gerenciada através de seus riscos, que tem custos, que tem prazos, que tem uma sequência de operações que envolve pessoas. Caramba, é projeto. Então, a pergunta, eu diria que é o oposto. Onde não existe aplicabilidade para projetos? Muito bem. Agora, para os estudantes da administração que querem partir para essa área, já deu as dicas aqui de como o senhor se identificou, mas tem como dar uma cutucada no professor, procurar a comissão, procurar o conselho para entender melhor isso e seguir esse caminho? Com certeza. Na verdade, a comissão fica à disposição de todos os administradores, professores, e, inclusive, chamando a atenção do paradoxo estabelecido entre experiência e acesso ao mercado. Essa é uma queixa que eu tenho ouvido bastante. Ricardo, quando eu quero entrar na área de projetos, me exigem certificação. Mas, quando eu vou buscar as certificações, me exigem experiência. Como fazer? Se eu não tenho experiência, não tive oportunidade de entrar no mercado e a certificação me exige. Bom, nós estamos trazendo a oportunidade, através da IPMA, que é a Associação Internacional de Gestão de Projetos, de uma certificação onde se entra através do conhecimento em gestão de projetos. A partir daí, através do seu conhecimento em gestão de projetos e com a certificação, um acesso melhor ao mercado. E, através desse acesso ao mercado, nós quebramos essa barreira. Então, eu estou dizendo que não se necessita necessariamente da experiência para se obter a certificação. Através da IPMA, nós podemos obtê-la através do conhecimento. E, se o conhecimento lhe dá acesso a uma certificação que lhe dá acesso ao mercado, você adquire a experiência. Então, daí a dica. Certifique-se, conheçam mais sobre gestão de projetos, estejam em contato conosco da comissão e, certamente, as portas do mercado estarão se abrindo para você. Interessante essa questão da certificação profissional, que o sistema integrado integrado de fiscalização e autoatendimento do C.R.A.R.J., tem também como você conseguir a sua certificação, quer seja no acervo intelectual e na questão daquilo que você também tem desenvolvido. E com a certificação também de um conselho profissional, ajuda bastante. Com certeza. Na verdade, eu acredito que essa iniciativa dá visibilidade a uma possibilidade de você quebrar alguma das barreiras de entrada no mundo dos projetos. Muito bem. Ricardo Soares, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Um abraço a todos e a todas. Bom, e você que nos acompanha, a gente acabou de falar aqui sobre a questão do acervo intelectual no CIFAR, que é o Sistema Integrado de Fiscalização e Autoatendimento, e o Ricardo falou na questão de um médico cirurgião, na questão de gestão de projetos. E a gente vai conversar agora com a administradora Fátima Ribeiro do Santos, que é exatamente da Comissão Especial de Administração em Serviços de Saúde. Então, a gente vai falar sobre a gestão na saúde. Bem-vinda, Fátima. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos e a todas. Fátima, então, a gente já começa falando do trabalho da comissão, que tem sido desenvolvido. Eu queria que a senhora apresentasse a comissão e falasse até da relevância dela para os profissionais da administração. Bom, a nossa comissão de saúde, ela já tem um tempo, desde 2006, 2007. Nosso objetivo é a inserção do profissional de administração nos serviços em saúde. Nós temos contribuído muito com palestras, nós somos convidados para dar palestras sempre em fórum com muitos estudantes, porque ainda há um paradigma em relação à administração em saúde. Acho que as pessoas têm medo de hospital, mas não é bem hospital, não, são políticas que a gente precisa entender e a nossa comissão vem trabalhando nisso. Então, nós estamos trabalhando agora com uma pesquisa sobre o perfil do administrador nas unidades de saúde. Não o administrador só do cargo de gestão, de diretor, mas dos administradores dos processos. É uma área complexa, extremamente heterogênea. Nós temos dentro das unidades de saúde várias empresas. Nós temos desde o ASG, que vai até o engenheiro clínico, porque sem ele não tem um diagnóstico perfeito dentro das máquinas. Nós, então, temos que atravessar esse paradigma. E a nossa comissão está fazendo isso dentro de... Nós temos vários trabalhos de inserção desse profissional, que é uma categoria muito ingrata, mas é linda e apaixonante. Muito bem. Falando-se da gestão de serviços de saúde, é válido lembrar, ou importantíssimo lembrar, que não é a intenção do administrador roubar a vaga dos profissionais de saúde. Eu queria que a senhora falasse... Com certeza. A gente tem conversado muito, a administração, ela vem para auxiliar toda a parte da gestão. Eu posso até adiantar que nós estamos em um cenário tenebroso, que a gente vê isso todos os dias, as filas, e a gente não trabalha só nisso, na parte pública, mas mais na parte pública, porque nos chama muita atenção, mas a parte privada também. E aí nós, administradores, não temos intenção nenhuma de tirar espaço de nenhum outro profissional de saúde, mas sim contribuir para a gestão, que o problema hoje da saúde é extremamente gestão, falta de gestão. Então, nós, administradores, com nossas técnicas, com os nossos trabalhos, podemos auxiliar. Quando os colegas anteriores falaram sobre finanças, um administrador tem que observar o custo do hospital. O custo hospitalar é uma coisa importantíssima, que você tem que definir todo um cenário, como o nosso colega de finanças se falou, tem que definir todo um cenário para você poder ou não discutir o procedimento. E isso, para o médico, ele vai dizer sempre assim, olha, se não me der, o paciente morre. Porque nós trabalhamos com vida, 24 horas por dia. E tem essa nossa prerrogativa de auxiliar na gestão. Essa é uma área que o administrador ocupa bastante ou ainda precisa desbravar muito? Precisamos muito, muito. e não é... Existem processos dentro da instituição hospitalar que são do administrador, como a logística hospitalar. Hoje, a gente sabe que a logística hospitalar é uma coisa muito complexa. E aí, não tem conhecimento sobre isso. O gerenciamento de resíduos, hoje, ele é de uma categoria que é do enfermeiro ou do biólogo. mas o nosso... Nós, administradores, podemos muito interferir nesse gerenciamento de resíduos. A engenharia clínica, nós podemos fazer isso dentro de uma infraestrutura. A hotelaria hospitalar. Então, com certeza, nós precisamos nos capacitar cada vez mais. E é uma área difícil da gente conseguir. Muito bem. nas cadeiras acadêmicas, isso tem sido trabalhado ou ainda precisa trabalhar mais? Josué, nós temos recebido na nossa comissão alguns estudantes. E eu tenho ido também, nós temos ido, somos professores de algumas faculdades que estamos tentando inserir esse estudante, esse formando, puxando um pouco para a área de saúde. Porque desconhecem muita coisa. e ainda precisa muita coisa nessa grade. Porque sabemos que a administração é generalista. Mas poderia ter um pouquinho, uma pincelada, pelo menos, na formação em caso da saúde. A senhora chegou a abordar a questão de alguns prejuízos caso não haja uma gestão dentro dos hospitais. E aí, como conscientizar os médicos, os profissionais da área de saúde sobre a relevância do profissional da administração nesse setor? Nós temos que ocupar o nosso espaço. Isso é fato. O administrador na área de hospital, de clínicas, de postos de saúde, nós temos que nos ocupar desse espaço. Porque os médicos, hoje, já sentem a necessidade, o profissional médico, o enfermeiro, eles sentem a necessidade de conhecer. Então, nos cursos de MBA, tem muitos profissionais sentados, os médicos, enfermeiros, procurando saber da gestão. E aí, é importante a gente saber conversar com eles a respeito dessa importância. Muito bem. Tecnologias na gestão de saúde. Certo. A tecnologia de gestão de saúde, eu acho que, assim, por falar de saúde, nós temos que trabalhar muito com humanização. e aí, como o colega falou de projetos, não existe processo sem pessoas e também não existe diagnóstico sem as pessoas, sem os médicos. E aí, eu acho que a tecnologia, estou falando da tecnologia para diagnóstico, para tratamento. Então, não existe a tecnologia andando à frente do profissional. Eu acho que, dentro da área de saúde, a tecnologia tem que ir ao lado do profissional. Já na informática, existem sistemas que são extremamente importantes para a agilidade do atendimento. Mas, hoje, a gente está vendo que estamos muito precários nesse investimento para as áreas, principalmente a área pública. Às vezes, um hospital precisa de um determinado equipamento, mas ele não tem estrutura para receber. Como fazer a melhor escolha nisso aí? Eu acho que é um problema de mercado. por exemplo, tomografia, ressonância. Então, a gente poderia trabalhar em rede. Eu acho importante esse trabalho em rede, que a gente possa observar quais os hospitais que podem fazer esses exames e que não deixam o paciente prejudicado. Porque são equipamentos muito caros e muitos não têm nem condição. Uma vez, eu estava no hospital e aí compraram o equipamento, e aí que eu digo a parte do administrador, sem ver as condições de infraestrutura que precisava para o equipamento. Então, o equipamento pesava duas toneladas, eu tive que fazer um cálculo estrutural dentro, mas isso é o administrador, que está lá no cantinho, mas vai ter que entrar. O cálculo estrutural para botar a parede onde esse equipamento ia ficar era chumbada, porque era um raio-x que tinha ali. E aí eu não tinha como derrubar a parede porque a estrutura é antiga. Então, a coisa é tão complexa que existe a interdisciplinaridade dentro dessa gestão, existe o conhecer e existe a boa vontade. Os relacionamentos interpessoais são coisas importantes dentro da área de saúde. Nós temos que ocupar o nosso espaço e saber que cada um é responsável por uma área. A senhora fala sobre essa questão da humanização, então um dos pré-requisitos é para a vida, para você pensar no próximo. Mas, além disso, para atuar na área da gestão de serviços de saúde, há outros sinais que o administrador pode enxergar em si? Olha, eu acho que é mais a paixão mesmo, porque é um lugar onde você trabalha com dor o tempo inteiro. Existem dentro dos hospitais e das unidades de saúde dor e morte. porque o administrador tem que ver o hospital ou uma unidade como um sistema aberto, onde tem a entrada do paciente com o problema, tem todo o processo de transformação que é a assistência e a saída desse paciente atendido. Infelizmente, a saída pode não ser só alta, pode ser o óbito. E a gente tem que trabalhar isso com os próprios profissionais de saúde. Existem o ciclo da vida, existem comitês, comissões dentro dos hospitais, que é o ciclo da finitude, da vida, que pode trabalhar isso porque os próprios profissionais, eles talvez não aguentem. Então, a gente tem que pensar no sistema aberto e saber que a humanização na saúde, ele não começa com o paciente, ele começa com o nosso colega mesmo. Como o Antônio Andrade, na entrevista que ele participou aqui, ele chamou essa atenção para olhar para o interior, a área rural, nessa questão de gestão, de se trabalhar. E a gente pensa muito, quando fala de saúde, também pensa muito nos grandes centros, em tecnologia. Como está essa situação da gestão da saúde em áreas rurais? Olha, eu acho que a atenção básica, eu acho que é uma coisa muito importante. Se houver a prevenção, principalmente nessa área, esse acesso à prevenção, a atenção básica, eu acho que é uma coisa muito importante. A população não tem direito a um seguro-saúde, não tem direito a um plano de saúde. Então, a atenção básica, eu acho que é importante. E nós temos a atenção básica, primária, terciária, até secundária, e tem a quaternária, que já é de transplante. Mas, se não tiver prevenção, eu acho que dentro dessa área, eu acho que seria importante essa prevenção, realmente, pela precariedade do setor. A gente tem vários programas e projetos de governo, médico de família, esse tipo de assistência. O profissional da administração também está envolvido nesse meio, no preparo desse profissional. Como é esse tipo de trabalho? Com certeza. O profissional de administração, ele deve estar envolvido nesse programa de saúde da família, que isso é uma coisa, não é de agora, é uma coisa muito, muito antiga, que está se retomando. mas as políticas de saúde, elas precisam ser mais firmes, porque é um programa, não sei se vocês conhecem, deles irem às casas das pessoas, eles trabalham, tem o agente de saúde que faz o monitoramento, tem aquele que faz a estatística. Então, o profissional de administração, ele auxilia também nesse espaço com as ferramentas da ciência da administração. Nós, da Comissão de Saúde, estamos também no Conselho Federal de Administração, na Comissão de Políticas Públicas para a Integração do Administrador na Atenção Básica, lá em Brasília. E eu acho que é importante essa nossa participação, não querendo tomar lugar de ninguém, mas apenas contribuindo. O professor Carlos Roberto fala sobre racionalizar o amor. E aí, quando você lida com a parte de saúde, questões muito delicadas. como tomar uma decisão em situações delicadas, se compra um equipamento, se não compra, se designa um determinado profissional para um certo tipo de atendimento, como tomar essa decisão de forma racional, técnica, e que não vá também gerar prejuízos para os pacientes? Os pacientes. É você trabalhar o dia, o tempo inteiro com a razão e a emoção. A razão e a emoção é muito sério. E você, como administrador, tem que saber trabalhar isso e dosar da melhor forma. Sempre às sextas-feiras, quem já trabalhou em hospital, não sei, mas sempre às sextas-feiras, às quatro e meia, cinco horas da tarde, tem sempre faltando material, está sempre faltando alguma coisa, pedem de urgência. E aí, uma vez eu estava também em um hospital, eu só de hospital tenho quase 35 anos, minha vida toda dentro do hospital, e aí chegou, preciso de um catéter interrâneano para uma criança. Uma criança. Joga uma criança no seu colo. Se você não comprar, a criança morre. E aí? Não é uma... Você não está trabalhando com um lata d'água, alguma coisa. É com uma vida. Se vai morrer ou não, eu não sei. Mas se eu não tivesse como comprar, eu não poderia ter comprado. E assim nós fizemos. Nós compramos, fez o procedimento, mas a criança virou, como chama-se na fala do hospital, virou um quiabo. Mas não é assim, virou um vegetal. Porque a criança, ela ficou em estado vegetativo, e aí ela foi a óbito depois. Isso nunca mais esqueci na minha vida, porque, para mim, eu fiquei com aquilo, que fui eu que trabalhei muito, não demorei, mas não era isso. Mas o médico fez o papel e nós fizemos o papel. Mas há casos que a gente pode discutir com o médico. Existem medicamentos que a gente chega e diz assim, doutor, tem algum similar? Podemos fazer alguma coisa? porque é muito complicado. E aí a gente fica sem poder de barganha. É importante trabalhar esse tema, essa questão de racionalizar o amor, até mesmo porque, se olha para o profissional da administração, pode achar que só trabalha com números, estatísticas, mas não, lida com vidas, principalmente, como a gente já trabalhou. isso aqui. Nós lidamos com vida, nós temos que pensar na privacidade desse paciente. Nós somos obrigados a pensar na segurança do paciente. Quando a gente fala qual é o paciente que caiu do leito, tem um indicador de segurança do paciente, chama-se queda de leito. E esse indicador não é muito trabalhado nem muito difundido, porque aí pega a noção de que a pessoa está fazendo mal o seu trabalho, não adequa o paciente bem no leito. Mas, na realidade, nós, administradores, dentro de uma infraestrutura, de uma visão de infraestrutura, nós estamos também inseridos na segurança do paciente. Porque será que nós colocamos grade naquele leito? E a grade no leito poderia não ter a queda do paciente. E aí nós temos muitos suicídios, paciente terminal com câncer. E aí todas as janelas de hospital têm que ter a sua grade, têm que ter a sua tela. Então, são olhares que o administrador precisa ver. E quem ajuda muito a gente são as acreditações e as certificações de saúde, de prêmios de saúde. Mas não pelo prêmio, mas sim pelas finalidades que eles vêm trazendo para nós e ajudando ao gestor médico, técnico, a observar que aquilo, sim, é importante. você vê na área de diálise, a gente tem que ter uma água purificada para que a gente possa olhar. E quem cuida da água? O administrador. Quem cuida do óbito no hospital? O administrador. O médico trata, o enfermeiro cuida e na hora do óbito, quem segura é o administrador. Nós vamos lá, nós vamos fazer todo o pacote, já vem pronto. Desculpa falar nisso, que é fúnebre, mas é uma coisa assim, por isso que eles falam assim, mas, meu Deus, a área de saúde, mas é isso mesmo, nós cuidamos desse óbito. Porque se esse óbito cai, esse corpo cai e quebra alguma coisa, o responsável é o administrador. Então, mais uma vez, a importância de se mostrar o valor do administrador dentro de todas as organizações, especificamente aqui nesse tema, na área de saúde. Então, você que é gestor hospitalar, lembre-se de contratar um administrador capacitado para cuidar das demandas administrativas. ou capacitar quem você já tem lá, porque eu acho que é importante a capacitação. Eu acho que o que está faltando realmente é a capacitação. E, com essa nossa pesquisa, nós estamos com a intenção de ver quem está nesse foco. Como nós costumamos dizer, nós somos dos bastidores de um hospital. Você nunca viu o administrador chegar, mas nós somos os bastidores que faz acontecer. Nós tratamos desde o esgoto até o oxigênio. E a gente tem que ter esse cuidado com isso, com todo o hospital. Cuidar como se fosse a sua casinha mesmo. Fátima, quais os projetos da comissão para serem realizados aqui no C.R.A. e R.J.? Sim, nós estamos com esse projeto da pesquisa, porque, através dessa pesquisa, a gente vai ver qual é a comunidade que nós temos hoje dentro da administração em saúde. Nós estamos também com... Vamos participar de algumas palestras aqui pelo C.R.A. Nós estamos em Macaé em Angra também. Nós vamos fazer o nosso encontro de administrador em novembro com a nossa palestra. O nosso encontro tem o tema segurança do paciente e vem trazendo todas as visões dentro da segurança do paciente, que um dia podemos ser nós que estamos lá. e nós estamos abertos todas as últimas quartas-feiras do mês, aqui no terceiro andar, das 14h às 16h30. Recebemos também alguns formandos, estamos orientando uma formanda que ela escolheu o gerenciamento de resíduos para fechar o trabalho dela de conclusão de curso. Eu achei muito interessante e nós estamos abertos a isso. Bem, recadinho final para os nossos internautas e também para os administradores que estão aqui presentes. A respeito da saúde, eu acho que nós temos que nos doar bastante. Trabalhar em saúde é doar permanentemente. Se você quiser ganhar dinheiro com saúde, não sei muito bem, mas com certeza é apaixonante, capacite-se, porque é uma coisa linda trabalhar com pessoas. O RH da área de saúde é um outro tipo de visão também, porque eles são muito necessitados de um olhar específico. Então, eu digo para os nossos colegas administradores e para os estudantes de administração, você vai ser um administrador dentro de várias empresas no hospital. Muito obrigado pela sua participação e por abrir mais esse leque de atuação para o profissional da administração. Eu agradeço a todos. Muito obrigada também. E você, lembre-se, essas entrevistas estão sendo transmitidas ao vivo pelo nosso Facebook, pela nossa TV, pela nossa rádio. Se tiver alguma pergunta, acesse lá o nosso evento e faça a pergunta, curta e compartilhe também. Há muitas outras palestras, tanto da Comissão de Saúde, quanto das outras comissões disponíveis na nossa rádio e na nossa TV. E agora, quem vai conversar com a gente é o administrador Luiz Henrique Santos, da Comissão Especial de Marketing. Luiz? Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Zuzoé. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite da comissão para poder participar desse evento tão importante para o CRA, para os ouvintes, para todos nós administradores. Então, parabéns pelo dia de ontem para todos os administradores e vamos começar essa conversa. Vamos lá. Então, como um dos objetivos desse programa, além de apresentar os caminhos da administração, é apresentar as comissões especiais aqui do CRA e RJ e o que tem sido realizado, a gente começa com essa demanda aí. Se o senhor falasse sobre a comissão e o que tem sido desenvolvido por ela aqui no Conselho. Bom, a comissão de marketing é uma comissão criada para poder instigar, estimular a criatividade, para trazer muito do que a gente tem ainda a ideia do marketing, de, poxa, a propaganda que está lá, olha, aquele outdoor, a panfletagem, que ação que eu vou fazer para poder enriquecer. Mas o marketing, ele vem bem antes, ele é o back-office de todos os processos da propaganda, da publicidade. a gente tem toda a criação de estratégia, o planejamento, todos, é importante a gente lembrar que a administração é um grande planeta onde tem os países ali dentro, o marketing, a finanças, a área ali de logística, todas elas são coladas, participantes junto com o marketing, uma depende da outra, você sempre vai precisar de alguma dessas outras partes funcionando. E o marketing não é diferente na sua importância, então, ele precisa de um planejamento, ele precisa de ações para serem realizadas antecipadamente até chegar lá onde o consumidor vai visualizar, vai receber alguma coisa que chame a atenção que a gente chama ali dentro dos quatro P's, que é o básico ali do marketing, da promoção. Então, antes da promoção, a gente tem muita coisa, muita gente atrela o marketing, é só a parte que a gente faz de mostrar, de divulgar, de fazer o comercial legal, engraçado, mas não, existe todo um planejamento. E a comissão de marketing, ela vem justamente dentro aqui da casa do administrador, para fomentar, para mostrar o quanto é importante, antes da gente promover alguma coisa, a gente criar todo um planejamento, fazer todo um estudo. Existem ferramentas extremamente importantes para o marketing acontecer, que vão afetar na área financeira, vão afetar a área de marketing, como foi falado pelo nosso amigo, o projeto é extremamente importante para qualquer área, o marketing não é diferente. então, a comissão de marketing, ela vem para poder ressaltar a importância de, olha, administrar é extremamente importante, e você fazer com que esse seu resultado, ou essa sua ação da administração seja mostrada, seja bem vinculada ao mercado, também é extremamente importante. Então, a gente cria uma série de eventos, realizamos reuniões para poder justamente criar as estratégias para o marketing dos eventos também. Então, a comissão de marketing, ela vem para poder estar reforçando a importância de quais os caminhos você vai traçar para fazer o seu negócio, o seu produto, o seu serviço, a sua marca aparecer melhor no mercado, mas tudo bem desenhado ali. Luiz, a gente começa com uma pergunta sobre o que não fazer no marketing. Geralmente, o que fazer no marketing, o que não fazer porque vai ser fatal na sua estratégia? Olha, Josué, quando a gente fala no marketing, eu vou trazer duas visões macros do marketing. É a visão empresarial, obviamente, e a visão pessoal. A gente tem o famoso marketing pessoal. Em todas elas, nesses dois caminhos que o marketing segue, a gente tem ações que são perigosas e tem ações que são perigosas, mas que podem trazer um resultado positivo. Então, que ações a gente pode, que a gente tem que estar atento para não realizar, para não levar tudo aí por água abaixo? eu acho que você não tem que pensar por esse lado, e sim pensar como eu posso transformar isso num resultado positivo para a ação que eu estou criando. É óbvio que você vai levar muito com relação à ética, você tem que levar em consideração as questões de você estar fugindo muito ao mercado. A gente tem uma ação dentro do marketing chamado brainstorm. O brainstorm é justamente quando você junta todo tipo de ideia ou dá a liberdade para que todas as ideias sejam criadas e dali você ir filtrando para saber quais realmente valem a pena. Mas uma das regras até no brainstorm é justamente você não deixar de falar o que quiser, não deixar de ser criativo, não deixar de trazer todo o seu posicionamento, não existem ideias ruins no brainstorm. O que existe é você filtrar para saber que ideias podem ser aproveitadas. Tanto que no brainstorm a gente trabalha justamente a desenvoltura, a liberdade, a gente trabalha a possibilidade do funcionário ou então do profissional de marketing que estiver tocando ali aquela ação de brainstorm para que não se prenda. Mas é óbvio, a gente não vai utilizar tudo que um funcionário ou um profissional de marketing trouxer, a gente vai precisar filtrar. Então, eu não penso que existam coisas que sejam que isso é muito ruim para se fazer no marketing. A gente vai ter que levar em consideração qual projeto a gente está tocando e, obviamente, filtrar para saber quais são as melhores ações em cima do que você está pretendendo atingir. A gente, nessa era digital, fala muito sobre marketing digital e aí, se você digitar lá no Google, você vai encontrar várias estratégias, muitas coisas. Mas, vamos voltar para o analógico. se você não tiver esses recursos, se você está começando e ainda não tem todo esse arcabouço, como conseguir se destacar sem ter todo esse aparato digital? Se a gente pensar na administração como uma ciência, final do século XIX, começo do século XX, o marketing é uma das atuações dentro da administração que são mais recentes, vamos colocar assim, ali de final da primeira metade do século XX. A gente tem um desenvolvimento maior das ações de marketing e se ressaltando mais ainda a partir do final da década de 1950. Então, quando a gente pensa justamente nessa questão de que ferramentas eu tenho do marketing sem estar atrelado, como você falou no analógico, o marketing é uma teoria também, o marketing é uma ciência dentro da administração, é uma subciência dentro desse mundo do científico da administração. Então, a gente tem uma série de ferramentas que ajudam e é extremamente importante. Olha, a tecnologia é fundamental hoje e o marketing também não foge, muito pelo contrário. O marketing hoje é muito tecnológico, mas a teoria também fundamenta isso, a teoria embasa isso. Então, por exemplo, os quatro P's do marketing como eu citei aqui, ferramentas que ajudam você a entender os ambientes empresariais como a própria matriz SWOT, Canvas, todos esses instrumentos que a gente aprende na teoria, na faculdade, e a gente coloca em prática nas empresas, são fundamentais para que a gente possa criar as estratégias de marketing. As estratégias de marketing são fundamentadas também em cima da teoria. Então, esse conhecimento tecnológico é muito bom, é ótimo, mas ele fica melhor ainda se você consegue entender o funcionamento da teoria junto a isso. Quando você une a teoria, a prática, vamos dizer, a prática do digital, das ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, você consegue criar um diferencial competitivo, que é a vantagem em frente à sua concorrência. E o marketing, obviamente, o principal ponto que a gente quer ali do marketing é o quê? Que a gente crie algum diferencial frente à concorrência. No final das contas, não só para o marketing, mas para qualquer área da administração que a gente for abordar, a gente quer trazer um diferencial no mercado. A administração está aqui para poder pensar em diferenciais do seu negócio para o mercado. O marketing não é diferente. O marketing vai até mais voraz, porque ele vai fazer com que você apareça. E se você aparece, pode ter toda a estrutura financeira de projetos maravilhosos, mas se não aparece da maneira correta no mercado, vai dar problema. A pesquisa de mercado é um outro instrumento analógico que é extremamente importante para o marketing, porque é a pesquisa que vai trazer um retrato de como a gente vai desenhar o aparecimento desse negócio, desse produto, desse serviço no mercado. Então, as teorias da administração, como eu citei aqui algumas, elas são extremamente importantes para que a gente possa desenvolver até os instrumentos digitais. A gente ouve algumas expressões até fortes no meio do marketing que dizem um bom profissional de marketing vende até geladeira para iglu, para esquimó. É uma afirmativa correta? É mais importante gerar necessidade ou suprir necessidades na área do marketing na sua visão enquanto profissional? Então, essa frase, eu não vou dizer que ela seja verdade, mas é uma frase muito importante para o raciocínio, porque é aquilo que a gente falou. Ah, o profissional, você falou, o profissional de marketing vende, vende até, o Cristo Redentor. Mas, para que ele possa fazer isso, claro, de uma maneira bem divertida, para que ele possa fazer isso, ele precisa ter essa base. Ah, mas por que que o profissional de marketing consegue? Não é que ele vai pegar e sair vendendo, ele cria todo o caminho, ele cria toda a estratégia para que se possa conseguir atingir o objetivo final, que é o quê? Olha, vamos vender tal produto, precisamos vender, atingir o público de tal serviço, precisamos fazer, alavancar, recuperar, promover tal marca. Para isso, ele não vai chegar e dizer, então me dá aqui que eu vou lá começar a fazer isso. Não, ele vai começar planejamento em primeiro lugar, vamos sentar, realizamos já uma pesquisa, que tipo de pesquisa a gente vai realizar? Qual o público, a empresa já tem o desenho de um público? Me dá a descrição desse produto, desse serviço, para eu saber que tipo, olha, hoje eu tenho esse consumidor, mas quem pode ser o possível consumidor futuramente? Então, ele vai vender lá as cabanias, o Cristo vai vender as cabanias, mas ele não faz, por isso é o profissional de marketing, ele não faz à toa. ele faz porque ele senta, planeja, faz todas as simulações para que ele possa ter um caminho mais seguro, para que ele possa ter um caminho onde ele pise e sabe, olha, poxa, eu já fiz uma simulação disso aqui, vai dar certo, a gente não tem como garantir, o planejamento não é uma receita ali que vai dar certinho se a gente seguir, mas é óbvio, vai clarear, vai trazer bem mais segurança na hora que começar a desenvolver todas as ações. É tanto inspiração quanto transpiração, não é? Com certeza, não adianta também ficar só na inspiração, precisa também colocar em prática e executar as coisas que foram planejadas, isso é fundamental, e no marketing tem uma característica, se você demora muito a executar o seu planejamento, ele se torna obsoleto, porque o mercado, e aí entra a tecnologia, o mercado, ele se movimenta muito rápido, o mundo tecnológico faz com que as pessoas tenham acesso essas informações muito rapidamente, isso vai mudando o conceito delas com as coisas. E outra característica muito importante para o marketing, a concorrência. Hoje você não tem monopólio de nada, hoje você tem uma concorrência muito grande no mercado, então as empresas precisam se reinventar na forma de se mostrar constantemente. Nessa velocidade que o mercado exige do profissional de marketing, como manter qualidade e velocidade na entrega dos projetos? Então, é uma coisa até que eu converso muito com os meus alunos quando a gente aborda, justamente porque o marketing, a gente quebra paradigmas, porque, para ver como é que a professora falou aqui, a administradora falou aqui com relação a essa multidisciplinaridade, isso é fundamental, não só para as outras áreas da administração, para áreas da saúde, para áreas de entretenimento, mas o marketing precisa estar participando dessa coisa das várias áreas atuando ao mesmo tempo. Então, uma coisa que eu converso muito com os meus alunos é com relação à eficiência e eficácia, que são características dos resultados que a gente quer atingir na administração. Às vezes, o aluno, por não ter conhecimento, já pensa logo no objetivo final e a gente tem que mostrar para ele, e também em consultorias que a gente realiza, não só os alunos, mas empreendedores, profissionais do mercado que estão desenvolvendo o seu próprio negócio, eles pensam muito já no resultado final e a gente precisa, olha, tem todo um caminho e quando chega lá no final, a gente tem as metas para serem atingidas, esse conjunto de metas vai fazer com que a gente consiga atingir o objetivo, sendo tudo atingido, mas eles precisam ter duas características esses resultados, eficiência e eficácia, atingir o resultado e ter qualidade, porque isso é uma vantagem competitiva, parece uma besta, que é isso, mas toda empresa hoje tem que oferecer um produto, atingir lá o que foi proposto como fabricação e tem que trazer qualidade, mas muitas empresas ainda não conseguem ter essa conciliação de qualidade e resultado proposto atingido, e para que a gente possa unir, a gente precisa, não tem como dizer, olha, faz isso, isso, isso que você vai conseguir atingir resultado e vai conseguir atingir qualidade, mas fato, você tem que vir fazendo todo um planejamento antecipado, acho que a dica que eu posso dar hoje de mercado, trabalhando com consultorias, fazendo, trabalhando com empresas na ajuda, na construção de estratégias de marketing é, você só consegue saber o melhor caminho se você planejar, eu acho que planejar, ela não está à toa ali nas bases da administração, no famoso PDCA, o planejar, ele é fundamental para começar qualquer ação de administração, qualquer ato de administrar, é fundamental começar ali pelo planejar, porque ele te traz informações importantes para você dali criar outros caminhos, e o marketing não é diferente, para que se eu quero dentro do meu produto, do meu serviço, fazer com que a marca transpareça para o meu consumidor, uma imagem de, olha, a gente fabrica bastante, fabrica com qualidade, você precisa começar com um bom planejamento, dali você vem organizando esse planejamento, cria as ações para poder executar esse planejamento, vai controlar ali em paralelo essa ação sendo realizada, e no final não é diferente para diária nenhuma, a gente quer avaliar os resultados, e quer avaliar para poder entender que, olha, a gente conseguiu atingir esses resultados, o marketing não é diferente disso, o planejamento é muito importante para o marketing. Agora, não querendo discordar, porque eu não sou especialista na área, mas, antes até do planejamento, tem algo muito importante que é o briefing, que é o cliente que vai te passar para a partir daí você planejar, como levar o seu cliente a desenvolver um briefing de qualidade, porque o que há de reclamação quanto a isso? Olha, vamos transformar essa entrevista aqui num brainstorm, a discordância é muito importante para a evolução do mundo, imagine se não fosse, se os questionamentos não existissem, o que não ia acontecer com a nossa humanidade? E o marketing explora muito bem isso. O briefing é extremamente importante, mas até para o briefing, Josué, o planejamento é importante, porque você só vai, pensa só, quando eu começo a planejar, eu já estou desenvolvendo também um escopo, até já tive um desenho na minha cabeça sobre aquilo que eu quero desenvolver. eu já recolhi informações. Então você, formalmente ou informalmente, você já está tendo o ato de criar um planejamento. E se a gente fala no briefing mesmo, sendo desenvolvido de uma maneira bem informal, isso já tem que estar alinhado com o planejamento. Ou até antes o planejamento ter trazido informações para você criar esse briefing. Então, até para o briefing, a gente precisa já das ações do planejamento. Muito bem. muito obrigado pela sua entrevista. Eu só queria que você deixasse um recado para quem está nos acompanhando, os nossos internautas, no Facebook, TV, rádio e também para os administradores aqui presentes. Bom, pessoal, muito obrigado. Foi sempre muito valoroso, muito importante essa participação. Isso é um marketing pessoal para todos nós. Isso é um marketing para o CRA. Isso é um marketing para todos que são envolvidos com a administração, afinal, aqui é um meio de divulgação de uma marca, divulgação de informações, de conceito. Eu acho que a comissão de marketing vem para tentar trazer para você, administrador, para você, aluno, a importância de você trabalhar não só o marketing para melhorar o produto e serviço da sua empresa, mas para melhorar também a sua imagem. E aproveitando isso, a gente tem membros da comissão que desenvolvem palestras, desenvolvem mesas redondas. A gente vai ter agora essa semana ali no Nova América pela comissão de marketing o administrador Firmino falando sobre instrumentos, ferramentas do marketing na promoção da sua imagem na empregabilidade. Então, como você pode usar o marketing para melhorar as suas chances na empregabilidade? Afinal, acaba que no mercado nós somos um produto que tem que ser desenvolvido da melhor forma possível. A gente precisa, às vezes, criar estratégias para conseguir trazer uma melhor imagem nossa também no mercado. Teremos essa semana também aqui pela comissão... Não, é a semana que vem, dia 19... Dia 17, desculpa. Dia 17, teremos aqui uma outra palestra da comissão que vai ser do administrador Carlos Alexandre. Ele vai falar sobre as perspectivas, das ações do ensino da administração nas instituições, as metodologias ativas que estão sendo trabalhadas pelas instituições para tentar melhorar. Então, como é que isso pode estar... Como o marketing está atuando nisso também? E desejar a todos uma boa sorte. Nesse momento de crise, é extremamente importante a gente criar diferenciais. Os diferenciais são muito importantes hoje na corrida e por uma vaga no mercado. Então, deem uma olhada melhor para o marketing. Identifiquem características do marketing que podem melhorar a vida de vocês profissionalmente e até pessoal. Busquem mais informações. O marketing é uma área ampla, divertida. É uma área que você não tem o errado, nem tem o certo, mas que tem o melhor. Então, busquem mais informações sobre marketing. Vejam como os instrumentos do marketing podem melhorar a vida da empresa de vocês e a vida pessoal de vocês, até do marketing pessoal como tratamos aqui. Um bom dia e obrigado a todos. Muito obrigado, Luiz. Um bom dia. Lembrando que há muitas palestras, eventos que foram promovidos pela Comissão Especial de Marketing do CRRJ disponíveis nos nossos meios de comunicação. É importante que você acesse e confira cada um deles para conhecer outros tipos de marketing, outras visões também dos demais profissionais da administração. Agora a gente vai falar sobre logística e para conversar com a gente o administrador Hélio Meirinho. Por favor, Hélio, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, José? Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. De antemão também gostaria de desejar parabéns pelo nosso dia que a gente comemorou no dia de ontem e hoje estamos fazendo isso aqui num belíssimo evento aqui. Muito bem, sempre um prazer tê-lo aqui conosco e a gente começa pedindo que o senhor apresente a Comissão Especial de Logística do CRRJ que tem sido desenvolvido aí pela comissão. A Comissão de Logística ela tem o grande objetivo de disseminar as questões logísticas no mundo da administração. A gente veio percebendo ao longo dos anos que a logística ela é extremamente importante e acaba que na área da administração muitas das vezes a gente não enxerga todas as oportunidades que ela pode proporcionar para a nossa área e muitas das vezes ela acaba sendo invadida por outras profissões. Então o grande mote da comissão é disseminar conceitos sobre logística propor reflexões acerca das questões logísticas que elas permeiam a nossa cidade e o nosso país e a gente vem fazendo isso através de eventos constantes no sentido de proporcionar aos nossos colegas administradores e alunos olhar para a logística como um campo de atuação extremamente fértil para a nossa área. Hélio, o senhor está há bastante tempo na área de logística e eu queria que o senhor falasse há quanto tempo o senhor está na área de logística e nesse tempo o que o senhor percebeu que mudou fundamentalmente na gestão logística? Eu venho aprendendo tentando aprender sobre logística já há um tempinho completo esse ano 22 anos eu acho na área da logística e assim é muito interessante a gente acompanhar como é que isso vem evoluindo. Tecnologia é uma das alavancadoras da melhoria nos processos logísticos então hoje a gente fala de RFID fala de drone fala de inteligência artificial fala de uma série de situações que quando eu comecei lá ainda não eram possíveis. Então a logística ela vem avançando bastante nesses últimos anos mas a gente também tem que perceber que no Brasil a gente ainda tem um grande caminho a percorrer. Quando a gente compara as nossas operações logísticas as nossas estratégias com outros lugares do mundo a gente vê quanto de oportunidade a gente ainda tem para ver. Não só no aspecto tecnológico que esse talvez seja mais visível mas no aspecto das empresas começarem a entender que é essencial para o negócio. o Luiz falou aqui há pouco sobre marketing outros colegas falaram aqui sobre projetos tudo isso grande parte das vezes tem um grande objetivo que é proporcionar um melhor serviço para o cliente ou um melhor produto. E a gente tem que entender que nada disso vai acontecer da forma como foi pensado se não tiver alguém de logística lá fazendo essa linha de chegada fazendo esse produto acontecer. na fala por exemplo da comissão de saúde eu notei e anotei ali que uma das questões é a questão da logística além da questão da gestão que é muito mais ampla mas a questão da logística na saúde de equipamentos que se compram sem olhar então a gente tem muito a evoluir também Josué não só na questão tecnológica mas na questão de usar os conceitos de uma forma adequada. Quando a gente fala sobre a parte de logística logo pensa-se no transporte porém vai muito além disso quais são os principais pontos da logística? Muito obrigado por essa pergunta Josué eu costumo dizer para o pessoal que a gente faz essa associação matemática que logística é igual a transporte é só a gente trocar o sinal de igual e colocar um sinal de maior a logística é muito maior do que o transporte o transporte é uma das nove atividades preconizadas pela literatura que o profissional de logística pode atuar o profissional de logística pode atuar na parte de aquisição na parte de compras na parte de armazenagem na parte de movimentação de materiais na parte de transporte na parte de processamento de pedidos na parte de planejamento e controle da produção na parte de manutenção de informações ou seja o profissional de logística também não pode ficar só focado na questão de transporte transporte ela é uma uma das atividades importantes da logística primeiro porque ela é a linha de chegada do produto lá no cliente e segundo porque ela consome uma parte expressiva do recurso financeiro da empresa então por isso é que ela acaba tendo essa vontade do pessoal associar esse tipo de coisa mas eu gostaria aqui de que todo mundo passasse a pensar em logística como uma cadeia tudo começa na hora que você depois lá do plano de marketing decide como aquele produto vai chegar ao cliente isso começa lá na parte de processamento do pedido de entender como o cliente vai desejar receber a gente vive hoje por exemplo uma explosão do e-commerce e as pessoas querem fazer as suas compras de forma mais rápida tem logística e tem na hora de pensar lá no site alguém de logística tem que estar pensando a gente tem que transportar coisas precisa pensar na embalagem então a logística ela tem um campo muito fértil e para nós administradores muito importante o próprio estoque também está ligado sim hoje quando a gente pensa em manter coisas estocadas a gente pode voltar um pouquinho alguns meses atrás e pensar por exemplo na situação da paralisação dos caminhoneiros onde grande parte das empresas tiveram operações paralisadas e aí sim por uma contingência foi um fato que demorou mais tempo do que todos nós gostaríamos mas que envolveu por exemplo a questão da gestão do estoque então o profissional de logística ele tem que estar atento a isso atento de que forma ter muito estoque ele impacta no resultado financeiro que não é saudável para a empresa ter pouco estoque impacta por exemplo no serviço ao cliente você pode perder uma venda então tem modelos matemáticos que precisam lá de conceitos financeiros que o profissional de logística também precisa ter é importante destacar que muitas das pessoas quando pensam em logística que falam assim ah mas precisa ter uso da matemática eu costumo dizer que até para atravessar a rua tem que ter uso da matemática você tem que calcular a distância que o veículo está vindo a velocidade você não precisa fazer essa conta exata mas você tem que ter essa noção então o profissional de logística também precisa assim dessa boa base matemática bom eu ia falar sobre a greve dos caminhoneiros mais para frente mas já que o Elmerim já entrou nesse tema então a gente entra nessa parte mais voltada agora a logística na questão do transporte alternativas ao transporte rodoviário quais são e como como está o Brasil nesse cenário a gente vive hoje a nossa matriz de transporte ela é muito concentrada na questão rodoviária isso por uma questão histórica a gente poderia aqui ficar discursando sobre isso mas é só a gente olhar um pouquinho para os planos de governos lá de trás que a gente vai entender um pouco o porquê que a gente incentivou tanto a rodovia que naquele momento era importante então hoje em torno de 65% de tudo de todos os bens que circulam na nossa economia eles circulam sobre caminhões isso tem alguns impactos impactos no meio ambiente de poluição impactos de possibilidade de acidente impactos de engarrafamento tem uma série de impactos e aí a pergunta é o que a gente pode fazer o que a gente precisa incentivar é a questão da multimodalidade ou seja a gente precisa começar a integrar os outros modais não faz muito sentido a gente pensar que sai um veículo aqui do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul e ele vai por uma rodovia ele deveria ir por uma ferrovia ele deveria ir por um barco por uma cabotagem então o que a gente precisa é de planos que incentivem essa multimodalidade agora também não adianta eu ter por exemplo uma ferrovia e de lá eu não conseguisse sair isso o caminhão deveria ser usado para fazer a última milha o último pedaço da entrega todos os grandes percursos poderiam ser substituídos isso não é uma tarefa fácil porque senão já estaria feito mas é uma das coisas que nós precisamos começar a refletir reduzir a dependência não por causa da greve mas sim porque isso não é bom para o país você ter uma predominância só nos modais e a gente dá um salto agora desses modais mais convencionais por assim dizer e entra na área tecnológica mesmo carros elétricos drones o Brasil está muito aquém está bem nesse cenário acho que nessa questão de novo da tecnologia quando a gente fala em veículos híbridos veículos elétricos a gente ainda tem também um grande caminho a percorrer a gente tem duas maneiras de enxergar falar puxa estamos mal ou puxa que bom que temos oportunidades eu prefiro ficar com a segunda parte que é que bom que nós temos oportunidades se a gente olhar para outros países por exemplo nós temos lugares no mundo em que até 2025 não vai ter mais veículo movido a combustível fóssil por uma questão ambiental a gente hoje tem uma pequena parcela de veículos ainda movidos a eletricidade mas eu acho que como tudo isso é um caminho é o caminho não só de o governo traçar incentivos mas do empresário também enxergar isso como um diferencial eu acho que quando a gente conversa com logística a gente fica muito focado nas questões de infraestrutura e tem que ficar mesmo mas eu acho que a gente também não pode ficar só dependendo de coitadinho de falando que o governo não faz isso ou não aquilo nós empreendedores empresários e administradores também temos que arregaçar a manga e fazer então nós já temos hoje algumas empresas que estão atuando com veículos elétricos como um diferencial como um serviço prestar a natureza de não de não poluir então e nós temos muito mais coisa do que isso José nós temos por exemplo testes no mundo de ter zeppelins ou seja de ter dirigíveis que andam com estoque sobre alguns eventos então nós tivemos um grande evento aqui no Rio agora esse final de semana foi o XP Games já existem lugares do mundo em que tem dirigíveis lotados de mercadorias abastecendo esses locais para evitar deslocamentos então acho que isso é importante também a gente começar a pensar se você me permite também a gente tem que parar com essa mania de que isso não vai dar certo no Brasil claro que vai dar certo eu costumo muito usar o exemplo do VLT quando o VLT foi colocado em funcionamento e que disse que não ia ter ninguém cobrando a passagem todo mundo falou isso não vai dar certo claro que vai dar certo então a gente também tem que parar com essa situação de que essa tecnologia não vai dar a gente tem que entender como é a melhor forma de implementar essa tecnologia aqui muito bem falando em tecnologia nós temos a utilização dos drones a acesso a locais remotos inclusive a DHL que foi uma das precursoras nessa modalidade eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa modalidade a importância desse avanço tecnológico para acesso a locais remotos e a quantas anda essa situação? o uso de drones vem crescendo bastante no mundo e no Brasil um pouquinho menos mas nós já temos várias experiências por exemplo você citou a DHL ela já está fazendo entrega com drones a Amazon está fazendo entrega com drones mas mais importante do que a gente só olhar a tecnologia pela tecnologia é ver o que isso possibilita então vamos imaginar que a gente esteja num local remoto em que não tem estrada não tem ferrovia e tem uma pessoa precisando de um medicamento o drone chega nesse local recentemente o pessoal de salvamento da orla da Austrália implementou por exemplo monitoramento de banhistas via drone em que o próprio drone já joga uma boia para socorrer uma pessoa afogada isso é mais rápido isso é mais barato isso já está disponível então acho que isso é um grande avanço o drone ele vem sendo usado não só para entregas mas por exemplo para fazer inventários então você tem um pátio de uma siderúrgica cheio de vergalhão bobina em que até um tempo atrás eu e você teríamos que estar andando lá no sol fazendo contagem hoje você já tem inventários feitos diretamente por drones então essa tecnologia ela vem sendo usada em grande escala cada vez com aplicações diferentes eu venho estudando essa questão de drones já temos drones sendo usados para levar desfibriladores para pessoas acidentadas e isso traz redução de custo porque você agiliza uma entrega e possibilita que isso seja feito em um curto período de tempo então essa é uma tendência que veio para ficar e acho que vem cada dia vem surgindo novas aplicações por exemplo para o drone muito bem dentro das universidades a área de logística está sendo trazida essa reflexão ou é sempre mais o mesmo revisão literária como está o ensino da logística na prática dentro das faculdades eu gostaria de dividir em dois grupos de universidades existem as universidades que ainda estão lá no seu modelo tradicional fazendo revisão bibliográfica e a revisão bibliográfica ela é importante ela sedimenta lá as bases teóricas a gente não pode esquecer e abandonar isso mas nós temos universidades que param por ali e nós temos universidades que já estão um passo à frente que além da questão da revisão bibliográfica ela já vem fazendo estudo de casos promovendo hackathons para que alunos desenvolvam soluções logísticas diferentes para esse tipo de coisa eu acho que o importante é que hoje a logística ela vem sendo mais divulgada então não é incomum você estar assistindo um programa esportivo e alguém falar o time tal teve um problema de logística de deslocamento isso tem um lado ruim que às vezes a pessoa usa a palavra indevidamente sem conhecer exatamente o que está falando mas tem um lado bom que começa a ressoar as questões logísticas há um tempo atrás eu entrava numa sala de aula e perguntava quem queria trabalhar em logística pouquíssimos alunos levantavam a mão e hoje isso vem crescendo existem diversas oportunidades e acho que isso é muito bom para os administradores por exemplo trabalhar em logística humanitária que é na parte de desastres trabalhar em logística hospitalar trabalhar em logística esportiva então assim a gente tem uma gama de coisas em que o aluno não só com o conhecimento que ele tem da universidade mas o conhecimento que ele vai adquirindo fora em eventos como os que a gente faz aqui no CRA ele vai ampliando essa visão de ver onde ele pode usar a logística que aliás todos nós aqui usamos no nosso dia a dia todo mundo aqui faz logística quando vai ao supermercado fazer as suas compras de mês provavelmente dá uma olhadinha lá na dispensa está olhando o seu estoque olha quanto tem de grana olha o que vai caber então todo mundo mais ou menos faz isso e eu acho que o que vem acontecendo é que as universidades vêm aprimorando isso e o próprio aluno vem descobrindo que isso é uma oportunidade no mercado de trabalho de vez em quando no meu e-mail aparece lá uma notificação Helio Merinti enviou um e-mail sobre novidades na área de logística eu queria que o senhor falasse até dentro desse tema de disseminação da logística com a importância de profissionais responsáveis mesmo tecnicamente de forma estratégica divulgarem a logística na sua totalidade até por conta da comissão e por conta de exercício profissional eu entendo que uma das nossas missões é a gente compartilhar um pouquinho do que a gente sabe para a gente poder proporcionar a outras pessoas acesso à informação então hoje a gente tem um trabalho muito forte não só aqui na comissão mas na minha atividade profissional lá dentro da HRM da gente possibilitar divulgar essas informações que muitas das vezes as pessoas ou não tem tempo então a gente faz uma curadoria das principais informações de logística e disponibiliza ela para quem assina lá a nossa newsletter isso é muito bom porque ela nos motiva a continuar buscando novas informações é muito bom porque a gente possibilita que outras pessoas tenham acesso a essa informação e é muito bom porque volta e meia a gente recebe umas perguntas que nos obrigam a nos aprofundar em alguns assuntos que também é muito bom então eu acho que a nossa missão no conselho ou em qualquer lugar é compartilhar as coisas a gente aprende muito mais quando a gente compartilha e recebe várias coisas de volta então a gente tem esse trabalho já há um tempo de ficar perturbando você de ficar mandando informação sobre novidades de logística está sendo bom para você? está sendo bom então que bom Helio, muito obrigado pela sua entrevista eu só queria que o senhor desse um recadinho sobre as ações para o futuro da comissão também para quem está nos assistindo a comissão ela já há seis anos a gente tem um evento institucional muito bacana a gente faz o ELOG que é um encontro de logística esse ano nós fizemos o sexto ELOG e normalmente a gente faz isso no mês de junho que é para comemorar o dia internacional da logística a cada ano a gente tem um tema e a gente traz aqui para o conselho diversos convidados por exemplo o último ELOG que foi agora em junho nós falamos sobre as questões relacionadas à mobilidade urbana e como a logística impacta nisso até porque muitos de nós quando pensam em logística só pensam em um dos três fluxos quando a gente fala em logística tem o fluxo de produtos que é esse da carga em que a gente aqui dedicou bastante tempo a falar mas a gente tem um outro fluxo que é o fluxo de informação que é essencial para a tomada de decisão e nós temos um fluxo que é o fluxo das pessoas que é extremamente importante e a gente vem tratando isso a logística vem encampando essas questões relacionadas à mobilidade quem aqui não gostaria de ao regressar para casa regressar em apenas 10, 15 minutos e não ficar empacotado dentro de um engarrafamento então esses eventos que nós fazemos anualmente se chamam ELOG e desse ano já aconteceu e nós já estamos preparando para o outro fora isso bimestralmente a gente organiza aqui eventos sobre temas variáveis agora em maio nós vamos ter uma palestra aqui falando sobre compras estratégicas e aí a cada dois meses a gente vai tendo outros exemplos eventos falando isso então a comissão é muito voltada para disseminar e possibilitar para que o aluno de administração ou o profissional já formado comece a enxergar as oportunidades que ele tem na área de logística se a gente pudesse aqui consultar um site desses de emprego bem famoso a gente iria ver que mesmo com essa escassez que nós temos de emprego para profissionais de logística tem uma série de boas opções mas para isso precisa se preparar muito bem muito obrigado de nada foi sempre um prazer um abraço um abraço e agora a gente conversa com a administradora Yara Resina da comissão especial da mulher administradora Yara tudo bem? tudo bem bem vinda Yara obrigada bom dia bom dia a todos parabéns a todas nós colegas administradoras e administradores que tenhamos um bom momento aqui que a senhora falasse sobre o trabalho da comissão e a importância dela dentro do cenário da administração brasileira sim a nossa comissão da mulher administradora avisa dar visibilidade à mulher como administradora nós temos sempre preparado palestras entrevistas com profissionais da área de administração principalmente mulheres que possam dar a sua contribuição sobre a nossa ciência e principalmente isso para dar visibilidade à mulher nós somos aqui registradas no conselho regional de administração cerca de 40% de registrados são mulheres entre administradoras e tecnólogos um pouco mais de 40% atualmente e isso é uma coisa que é até comparativamente interessante com a população no Brasil o censo de IBGE de 2015 nós temos mais ou menos 54% da população brasileira é mulher 46% é homem e o inverso na população ativa a população ativa nós somos 45% 44% e poucos e os homens é a maior a outra parte essa população ativa então você vê que se compara 40% aqui 40% lá no número a população brasileira já é maior em mulher mais de 50% que nós somos então por isso essa necessidade de dar essa visibilidade a mulher não só no campo da administração como em todas as áreas Yara mais especificamente na área da administração há relatos de que há não muito tempo era majoritariamente ocupada por homens quando começa esse boom de as mulheres começarem a atuar mais na área da administração olha vem crescendo isso daí vem crescendo eu não tenho assim precisamente um momento desse crescimento não mas por exemplo nos últimos 13 anos a mulher alcançou um aumento na população ocupada que aí transfere também para a administração e outros dados estatísticos que a gente já esteve olhando sobre isso que a gente tem um trabalho na comissão até um parêntese aqui que vai falar sobre isso o mercado de trabalho da mulher e a inserção dela então nos últimos 13 anos o crescimento é um número pequeno todo mundo vai achar 3, pouco por cento é um número pequeno mas não é não esse número é um número grande e assim então a mulher ela tem procurado a profissão administração eu acho que assim nos últimos 15 anos vou dizer mais do que mais do que isso um pouco porque antes a mulher estava sempre muito dedicada à área de educação a gente sabe isso inclusive é um número onde a mulher se destaca bastante o homem está sempre mais ligado a área engenharia a própria medicina por exemplo já houve o maior ingresso feminino na profissão mas então a área de administração nos últimos 15 anos com certeza porque é um dado que a gente tem no nosso trabalho quando uma mulher ela vai olhar para ela está lá decidindo o que vai fazer da vida da carreira e aí ela se decide por administração existem características pessoais experiências da vida que pode direcionar a área da administração sim claro a mulher como todo mundo sabe é multitarefa a gente até teve uma palestra aqui uma vez o ano 2016 habilidades em exercer multitarefas está disponível no site quem quiser assistir e se falou exatamente isso que a mulher não só ela cuida do trabalho em si como ela cuida também das tarefas da sua casa da sua família que notadamente isso todos conhecem então ela por exercer essas multitarefas então ela tem muita habilidade para ter uma visão geral sabe a mulher tem sempre uma visão geral da empresa onde ela está ela não pensa somente naquilo ela tem uma visão menos focada num ponto então essa é uma habilidade que a mulher pode desenvolver na administração que administrar tem que ver o todo é uma gestão do todo nós fizemos uma entrevista que está disponível na nossa rádio e na nossa tv sobre o agronegócio e um dos dados é de que 60% do agronegócio é ocupado por mulheres então é uma boa área é uma boa área recentemente estive conversando com uma colega nossa administradora conselheira lá de Goiás e a gente fala assim sobre o agronegócio eu acho que tem esse número até já aumentou de 60% que o número que eu conheço é mais um pouco um pouquinho maior a mulher tem muita mulher que está trabalhando no agronegócio aí você pensa assim agrocultura pequena familiar não gente em Goiás no sul no sul tem uma grande repercussão muitas mulheres trabalham com agronegócio são são empreendedoras são e tem na Bahia também tem recentemente eu li uma matéria sobre isso uma pessoa que uma mulher que desenvolveu um agronegócio para ela era uma coisa familiar mas aí que se tornou foi passando e ela acabou herdando aquilo e ela empregou a administração eu podia lembrar o nome mas não consigo agora tratando sobre a questão de preconceitos ou discriminação dentro das organizações que é um tema que a gente pode até tentar fugir mas não tem como fugir como a mulher se coloca profissionalmente dentro do mercado para mostrar suas competências e ser comparada comparada não ser comparada a sua própria habilidade dentro das organizações bom vamos ampliar isso daí e vamos falar da seguinte maneira a mulher da geração milênio que a gente chama que é do último milênio mas que está valendo ainda embora a gente já saiu do mil estamos no dois mil mas ainda está valendo então a mulher ela se destacou nesse último milênio porque a formação dela foi superior ao dos homens a formação profissional da mulher tem se destacado não sei se é porque o homem assim como a gente fala genericamente então fala de todo não estou falando só na hora da administração porque aí a gente vai se perder muito tem que falar genérica no ser humano o homem não sei se é porque ele tem que buscar o trabalho mais rápido notadamente a população masculina é majoritariamente ocupada assim nesse genericamente então a mulher ela ela tem se destacado como essa questão da profissionalização e da escolaridade do ensino ela tem uma formação melhor então é isso que é importante para que ela não sofra esse tipo de discriminação ou assédio ou qualquer coisa semelhante no desenvolvimento da sua carreira se ela estiver bem preparada ela não vai sofrer essas coisas ela vai ela vai desenvolver o trabalho que ela realiza e ela vai ser reconhecida por ele a formação é a coisa mais importante então vamos aproveitar já que já estamos nessa condição de ser mais escolarizadas de ter mais anos de estudos do que os homens isso é fato mesmo em todas as profissões então vamos usar isso a nosso favor e vamos buscar nosso crescimento profissional como as administradoras dentro das organizações podem atuar para promover cada vez mais a capacitação das profissionais de administração dessas empresas públicas privadas ou terceiro setor a qual elas pertencem como a administradora que já está atuando dentro das organizações podem fazer para capacitar cada vez mais as outras colegas administradores as administradores olha ontem mesmo encontrei com uma conhecida vou falar de uma experiência que a gente falando das coisas que já acontece com a gente a gente sempre encontra o caminho bom então encontrei com uma conhecida num lugar e ela falou minha filha está fazendo administração lembro sempre de você e tal vou lhe passar algumas coisas que eu conheço e que ela pode se aprimorar então é assim é uma troca se alguém lhe perguntar como me perguntou ou perguntar algum colega você vai oferecer aquilo que você tem que como até o colega nosso aqui falou anteriormente o Meirin você tem que compartilhar a informação eu uso isso sempre na minha vida e compartilho a informação eu acho que todos como a outra colega nossa aqui a Fátima também falou sobre isso a gente compartilhar a informação é assim que a gente está se ajudando claro não tem outro caminho programas efetivos dentro das organizações quais tipos de programas podem ser realizados para que haja esse crescimento também profissional e não simplesmente ficar nos discursos organizacionais sim tem formação capacitação hoje em dia a empresa não pode mais ficar simplesmente sem conhecer as suas necessidades ela tem que conhecer as suas necessidades você entrou dentro da empresa você vai trabalhar tem um conhecimento daquilo agora ela tem que procurar capacitar os seus funcionários os seus empregados naquela atividade que enfim na atividade até que aquele profissional trabalha ela não pode esperar que somente aquele profissional vá buscar ele busca realmente está sempre buscando uma formação um crescimento profissional mas ele tem também a empresa deve fomentar a capacitação dos seus empregados para o bem da empresa ele só vai ganhar com isso a gente fala sobre preconceito discriminação entre outras situações mas na sua visão de mercado já há alguns anos um pouquinho tempo quatro décadas quatro décadas atuando como administradora quais outros desafios que as mulheres enfrentam dentro das organizações para poder atuar de forma satisfatória enquanto profissionais sim encontra um desafio sim desafio todos nós encontramos na vida sempre e hoje até estava vendo também uma entrevista aqui do CRA de uma colega falando sobre resiliência então é desafio desafio para todo mundo existe isso não é só para a mulher para todos nós existe todo dia na carreira até inclusive a nossa comissão a gente procura não trabalhar estigmatizando muito o assunto a gente às vezes coloca alguns assuntos que são interessantes para as mulheres mas a gente não estigmatismo porque o que importa é o desafio que você vai exercer no seu dia a dia das adversidades que acontecem das dificuldades isso é que vai fazer você crescer e a gente tem que impactar esses impactos todos a gente tem que superá-los e não esquecer que nunca a gente não pode desistir encontrou uma barreira vai resolvendo então essa é a questão da resiliência que foi muito bem colocada eu vi hoje e é muito válido lembrar que não existe uma área específica para a mulher atuar pode atuar em qualquer área pode trabalhar em qualquer área administradora e não só administração engenharia medicina professoras na hora de educação pedagogia acho que a mulher está ocupando seus espaços nesses últimos anos tem alcançado e também na política já que estamos falando num dia o próximo mês a gente vai ter política então vamos lembrar das mulheres na política não podemos esquecer porque a inserção da mulher na política ela significa o seguinte visibilidade das nossas necessidades que você falou de políticas das empresas então a visibilidade das nossas necessidades por exemplo a instituição governamental ou instituição privada ela vai conhecer as necessidades femininas vamos dizer assim se a gente se tornar visível então quer ver uma necessidade um trabalho que é interessante nós fizemos o ano passado uma palestra aqui sobre trabalho remoto e eu tenho muito conhecimento sobre isso de muitas mulheres que trabalham com trabalho remoto esse é uma nova visão do mercado de trabalho uma nova modalidade de trabalho e isso está sendo benéfico é uma demanda que ajuda as mulheres que a gente não pode inegavelmente a gente não pode separar as mulheres da família do contexto familiar que nós todos estamos aqui porque estivemos uma mulher para nos cuidar para nos ajudar a crescer então o trabalho remoto foi uma assim digamos uma necessidade ou um benefício ou uma tecnologia nova inventada no mundo e que facilitou muito a vida de muitas mulheres então a gente teve isso e a gente vai ter até um segundo momento sobre essa palestra uma uma das realidades aqui do conselho é que muitas das profissionais que fazem parte da comissão da mulher administradora também fazem parte da comissão de RH que é uma outra entrevista mas eu queria saber da atuação de vocês dentro da casa Ronald McDonald que também estão lá sempre trabalhando essa questão de resiliência coaching entre outras questões olha eu vou deixar essa resposta para a área de recursos humanos porque eu não sou da eu não sou egressa da área de recursos humanos embora eu tenha trabalhado em várias assim meu foco de trabalho era em orçamento e finanças muitos anos trabalhei com isso depois trabalhei com recurso humano também mas a comissão que está dentro da casa Ronald McDonald não é a comissão da mulher nós temos uma colega que é a Neide Venâncio ela faz parte lá do trabalho na casa Ronald McDonald e muito bom que ela é coaching especialista em recursos humanos eu infelizmente vou deixar essa resposta para outra comissão então a gente fala sobre o terceiro setor e o papel da mulher dentro do terceiro setor a mulher administradora dentro do terceiro setor que é essa área de organizações não governamentais sim o terceiro setor tem muitas mulheres a gente pode até falar de muitas iniciativas principalmente em áreas assim comunidades que normalmente partem de uma mulher normalmente partem não quer dizer que ela seja administradora o que eu tenho visto até então é que muitas vezes não são mas são as necessidades que fazem com que elas se reúnam e vão promover ou então criar uma associação que aí acho que é denominada o terceiro setor então tem tem muito assunto ali tem muita área que pode ser trabalhada pela administradora pelos administradores em geral não só a mulher como o homem também muito bem Iara muito obrigado pela entrevista mas eu queria que a senhora deixasse um recado para os administradores as administradoras que estão nos acompanhando e para aqueles que estão aqui também presentes no nosso programa obrigada Josué pela oportunidade e o recado que eu dou é o seguinte a gente tem que estar sempre buscando a formação para que a mulher tenha visibilidade para que a mulher possa ser reconhecida como uma profissional ela vai não tem esse negócio ah eu tenho que ter tratamento igual de homem e mulher ela vai ter o tratamento de acordo com a sua capacidade não espere nada de identidade se você não tem capacidade para preencher aquela função procure se capacitar e se oferecer e buscar trabalhos que você goste de fazer que você ame fazer e que você faça disso um planejamento da sua carreira até uma coisa importante que muito se fala em empreendedorismo o empreendedorismo também pode ser nosso pode ser da pessoa então quando eu falo em planejamento da minha carreira eu estou fazendo um empreendedorismo na minha vida profissional então faça isso com paixão que você vai ser bem sucedida nós temos aqui a comissão da mulher muitas palestras e entrevistas interessantes se você quiser se aprofundar um pouquinho entra no nosso site do CRA procure sobre a comissão o CRA TV e nós temos um programa muito interessante um quadro na televisão que chama Saia em Ação que foi criado para que a gente dê visibilidade ao que a mulher faz então eu convido a você internauta quem estiver nos assistindo administradora se quiser mandar uma mensagem para a gente querendo ser entrevistada podemos analisar isso aí será um prazer muito obrigado muito bem muito obrigado Iara siga o conselho da Iara Resina acesse a nossa TV a nossa rádio e confira as apresentações que tem lá bom essa foi a minha última entrevista agora eu passo aqui a cadeira a bola para a nossa jornalista Érica dos Anjos que vai entrevistar os demais participantes aqui do nosso programa então não se esqueça de curtir compartilhar o nosso evento para que mais pessoas tenham acesso a grandes informações que nós temos trazido aqui então vem para cá Érica dos Anjos eu me despeço muito obrigado por ter ficado aqui comigo até esse momento e com os nossos demais entrevistados Érica Obrigada Obrigada José bom dia a todos que estão nos assistindo vamos continuar aqui com as nossas comissões e agora eu chamo ao palco o administrador Luiz Félix que é coordenador da Comissão Especial de Governança Corporativa tudo bem Luiz seja bem vindo bom dia bom dia Luiz como já é o nosso praxe conversa com a gente fala um pouquinho sobre a Comissão Especial de Governança Corporativa certo primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui parabenizar todos os administradores pelo dia de ontem os nossos colegas aqui que estão presentes e estão dando verdadeiras aulas está sendo fantástico o aprendizado que a gente está tendo a oportunidade de ter e falando sobre a nossa comissão de Governança Corporativa é a comissão mais nova ela foi criada agora em julho estamos iniciando os nossos trabalhos e a nossa perspectiva ao criar a comissão foi de trazer para dentro do C.R.A. para dentro do conjunto dos administradores uma conversa uma discussão que já era travada por administradores em diversas outras instâncias a Governança Corporativa ela se torna muito importante a partir dos anos 80 90 do século passado mas ainda absolutamente recente em termos de desenvolvimento de ciência de produção de conteúdo de mudança muita coisa já mudou desde o seu início e essa discussão era feita no Brasil em diversos organismos por administradores por outros profissionais economistas engenheiros advogados sobretudo e muitos administradores mas não tinha um local dentro um local que reunisse esse pensamento dos administradores a gente viu essa oportunidade conversamos bastante com o pessoal daqui fomos muito bem acolhidos essa proposta foi muito bem acolhida aqui no C.R.A. e a gente está tendo a oportunidade então de desenvolver um pouco esse trabalho naturalmente que a gente conta com apoio contamos com a adesão com a manifestação de todos os administradores que estão nos ouvindo agora ou que nos ouvirão a partir da exposição desse evento para que contribuam contribuam com dúvidas contribuem com colocações com suas opiniões estimulem o debate que a gente vai fazer e para que a gente possa aproximar essa conversa cada vez mais dos administradores e sobretudo dos estudantes a gente está tendo um enfoque muito grande uma preocupação muito grande com a questão de como essa questão da governança ela é tratada nas universidades se ela é encarada hoje como um conceito fechado como um todo e o aluno da universidade ele tem acesso a esse conjunto fechado de informações ou seja compreende a governança como um todo ou se não se ela é dada de forma esparsa diversa então o aluno tem informação a respeito de diversos conteúdos que formam a governança mas não compreendem esse sentido como um todo como um todo o ensino ainda está aprendendo como lidar com isso seria mais ou menos isso? acredito que sim a gente teve uma experiência na semana passada num evento em Niterói que reuniu cerca de 300 estudantes cerca de 100 profissionais 100 administradores profissionais e 300 estudantes e que a gente sentiu uma vontade muito grande das pessoas participarem perguntarem e a gente percebeu que não existe um conteúdo consolidado a respeito da governança como ciência óbvio todos sabem o que é ética todos sabem o que é transparência todos sabem o que é equidade todos sabem o que é responsabilidade corporativa mas nem todos têm a consciência de que todas essas informações elas se juntam para dar o contexto da governança corporativa e como você avalia a governança corporativa no Brasil hoje seja instituições públicas instituições privadas ou terceiro setor que a gente está falando bastante aqui hoje a gente costuma dizer o seguinte a governança ela nasce ela nasce de um problema nasce de uma discussão de um problema a ser enfrentado que dizia a respeito a dissociação entre a gestão e a propriedade então naturalmente essas questões elas são mais importantes elas são mais próprias elas são mais válidas quando nós temos uma empresa com milhares de sócios onde o sócio majoritário aquele sócio que tem maior participação em ações ele tem 1% das ações 2% das ações essa é uma figura que existe pouco no Brasil essas empresas são chamadas de corporation isso existe pouco no Brasil o modelo da governança ele é muito já é muito utilizado basicamente nas empresas de sociedade anônima de capital aberto onde existe essa pulverização maior existem entidades de previdência complementar nos fundos de pensão com um modelo próprio de governança existe no terceiro setor também porque ainda que de forma própria também e ela vem se alastrando inclusive para dentro de algumas algumas áreas específicas de trabalho então hoje você consegue ouvir falar em governança de investimentos governança de TI governança nos recursos humanos está criando nichos isso o que é isso ele na verdade está estabelecendo quais são as regras de funcionamento de cada área então é como que a minha empresa organiza a discussão e as decisões a respeito de investimento TI recursos humanos e assim por diante então já é um avanço nessa na conceituação básica do que seria a governança porque agora eu não preciso olhar para a empresa como um todo para a organização como um todo eu olho para áreas específicas de trabalho para definir como formalmente eu vou definir a atuação de cada uma dessas áreas e a empresa como um todo ela vai acabar puxando muito do profissional de gestão e como é que como é que é o papel desse profissional do profissional de administração para trabalhar essa governança basicamente em dois sentidos o primeiro de estruturar o nível da governança e quando a gente fala isso eu estou querendo falar do proprietário e das formas como o proprietário vai representar o seu projeto dentro da empresa eu falei de um grande problema que a governança veio resolver e o problema foi exatamente esse como que a gestão vai entregar para o proprietário aquilo que ele deseja eu sou o proprietário de uma empresa eu tenho alguns desejos mas não sou eu que vou gerir como é que eu vou garantir que a gestão vai me entregar esses resultados então o profissional de administração tem uma primeira tarefa que é o de dar a estruturação desse modelo como que isso vai se representar então por exemplo normalmente a primeira camada o nível mais alto são as assembleias são os momentos onde os acionistas vão representar as suas ideias os acionistas vão decidir o que vai ser feito dentro daquela empresa eu costumo comparar até para tornar essa ideia mais acessível com um condomínio você tem um prédio de moradores e os moradores vão representar a sua vontade como é que eles representam isso na assembleia do condomínio então eles vão dizer vamos contratar mais um empregado vamos pintar o prédio vamos fazer obras na portaria ou seja essa vontade vai ser representada mas quem vai fazer isso tem um síndico então o síndico vai cuidar da gestão daquilo então voltando à pergunta primeira tarefa do administrador fazer essa estrutura representar as assembleias o corpo diretivo ou seja dentro das nossas empresas o conselho de administração o conselho fiscal os comitês técnicos de assessoramento e depois como funciona a gestão quais são os instrumentos que são fornecidos para a gestão as políticas o estatuto os regimentos internos os documentos que vão reger a atuação dos gestores e finalmente sendo os gestores atuando como gestores tanto na direção no CEO como também nas áreas técnicas específicas e a gente viu aqui várias áreas técnicas representadas extraordinariamente representadas logística recursos humanos marketing tudo serão áreas técnicas dentro da empresa que vão estar atendendo respondendo a um desejo que está fixado nas políticas e que são expressos pelos proprietários e como você avalia o futuro imediato da governança corporativa como ela está sendo vista do fora para dentro como você avalia isso eu vejo aqui de uma forma muito positiva cada vez positiva porque está sendo objeto de muita discussão eu trabalho num setor eu sou originário de um setor da previdência complementar onde por exemplo nós estamos fazendo o terceiro ciclo de audiência pública para discutir governança dos fundos de pensão então o próprio governo através da secretaria de previdência do ministério da fazenda está chamando as pessoas dos fundos de pensão para discutir a sua governança corporativa e nesse momento ela está querendo ouvir nessas nas duas audiências que já aconteceram e nessa terceira promete ser da mesma forma quem tem a palavra são os profissionais das áreas e a partir daí o governo vai se colocar em termos de fixação de normas de diretrizes mas basicamente está querendo ouvir então eu vejo de uma forma muito positiva porque ela está sendo criada ela está em modificação ela está em aperfeiçoamento e isso dá um espaço muito grande para que a gente pense discute contribua com informações para que a gente tenha uma evolução nesses conceitos e você falou a gente está falando sobre como esses conceitos são novos estão sendo organizados amarrados agora e o que você diria para o estudante para o formando em administração que quer atuar que quer se aprofundar na área de governança corporativa vários recados o primeiro deles não deixe de participar do evento que a gente vai fazer dia 20 de setembro aqui no auditório do CREA auditório Gil da Nunes nós vamos trazer pessoas do mundo acadêmico e pessoas do mundo profissional do mundo corporativo para discutir exatamente o reflexo do ensino da governança nas faculdades nas universidades sobre os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos hoje nas organizações a gente vai trazer por exemplo o coordenador do capítulo Rio do IBGC o IBGC é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa uma das dos principais instâncias de discussão e proposição e treinamento sobre governança corporativa ele vai estar presente aqui vai estar presente o coordenador do mestrado da Fundação Getúlio Vargas vai estar presente vai estar presente o diretor executivo da Fê Comércio da Firjan e vai estar presente aqui um ex-diretor da Previ a Previ onde eu trabalhei ela tem cerca tem participação em cerca de 100 empresas então ela tem um corpo de profissionais que atuam como conselheiros ou seja como representantes da Previ enquanto proprietária em praticamente 100 empresas então esse evento vai ser muito importante a gente conta muito com a participação dos estudantes então esse é o primeiro recado para os estudantes um outro recado e eu falo sempre isso nas minhas aulas é a importância das pessoas refletirem terem um senso crítico sobre tudo que é passado não aceitarem aquilo que está escrito aquilo que é falado pelo professor eu falo inclusive não acreditem em mim ouçam o que eu tenho a falar reflitam mas não necessariamente acreditem e esse é um sentimento muito positivo que eu acho discutam critiquem a verdade absoluta não está em lugar nenhum o pensamento crítico é importante em todas as áreas não pode engolir e tomar como verdade absoluta exatamente isso é fundamental e um terceiro recado seria a ideia da responsabilidade corporativa esse é um fundamento da governança corporativa a responsabilidade que as empresas têm e essa responsabilidade quando eu falo disso eu estou falando eu estou falando de cumprimento das expectativas do compliance respeito às leis assim como eu estou falando de ética e não é a ética conceitual a ética do livro a ética de um código de ética que está lá na prateleira são ações que são desenvolvidas para a empresa para que ela se torne efetivamente ética no mercado então são ações que vão fazer um comportamento que ela vai ter que adotar para que ela seja reconhecida como ética no mercado não é ela se dizer ética olha eu sou ética isso não tem valor nenhum o que tem valor é que a sociedade vai dizer essa é uma empresa ética da maneira que ela atua os valores que ela que ela transmite que ela promove fazem dessa empresa minha empresa ética então esses seriam os três recados que eu teria para passar está ótimo Luiz muito obrigada pela sua participação e como ele falou aqui no começo nós tivemos uma palestra muito enriquecedora no encontro de administradores de Niterói que já está disponível na nossa rádio e na nossa TV é só você buscar lá tá bom e agora a gente vai falar com o administrador Rogério Marques que é da Comissão Especial de Mediação e Arbitragem do CRARJ bem-vindo Rogério muito obrigado tudo bem tudo bem prazer de estar aqui em nome da Comissão de Mediação e Arbitragem legal e Rogério fala pra gente explica pra gente um pouquinho de como é o trabalho da comissão o que os fundamentos da Comissão de Mediação e Arbitragem daqui do CRA o nosso colega que me antecedeu o Luiz falou que a Comissão de Governança Corporativa é a mais nova é verdade até pouco tempo atrás até julho a Comissão de Mediação e Arbitragem era a mais nova nós fomos instalados e começamos a funcionar em janeiro desse ano após a aprovação do plenário do CRA a partir de um curso promovido aqui no Conselho que é um curso que derivou de um convênio entre a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial e o Conselho Federal de Administração esse convênio proporcionou entre outras atividades um curso de mediação que vários administradores aqui colegas fizeram e uma discussão posterior acabou gerando a criação da nossa comissão e pegando só um gancho da valorização da mulher administradora lembrando a nossa colega Yara que acabou de falar aqui também eu estava fazendo uma conta a nossa comissão tem nove membros são quatro homens e cinco mulheres eu fico muito feliz por isso eu tenho certeza que isso valoriza parcialmente o papel da mulher administradora e Rogério como é que você define hoje o mercado de mediação e arbitragem para o profissional de administração é um nicho importante está tendo uma entrada boa fala um pouquinho para a gente sobre isso é um nicho importantíssimo que ainda está nos primeiros passos nós temos muito a lutar por ele porque não é um espaço restrito mas nós temos uma atuação muito forte dos profissionais do campo do direito os advogados dominam essa área que os administradores estão buscando o seu espaço outros profissionais até foi falado aqui não se referindo a mediação e arbitragem mas de atuação profissional nós temos engenheiros temos médicos todos com os seus espaços a serem valorizados e para o campo da administração só tem a crescer ainda mais nós estamos tratando de mediação empresarial então isso é um campo bem fértil e nós temos que lutar por ele e lutar até no campo político estou me lembrando aqui que nós temos um projeto de lei de um deputado de São Paulo que está em discussão ainda no Congresso já teve até abaixo assinado contra ele nós já assinamos que coloca como obrigatório a presença de advogados acompanhando as partes eu anotei aqui o projeto de lei 5.511 de 2016 muito bom a gente teve uma entrevista muito boa sobre isso aqui dado o pessoal da comissão foi muito esclarecedor isso para a gente mesmo na TV o Firmino e a Paula fizeram uma entrevista maravilhosa eles estão assistindo a gente aqui um abraço a todos os membros da comissão e como a formação do profissional de administração contribui para mediação e arbitragem quais são as características da formação desse profissional que podem fazer o diferencial nessa área essa formação generalista multifacetada porque o mediador ele tem que atuar muitas vezes em áreas que ele não domina na sua especialidade porque nós não teremos profissionais 100% formados e especialistas em todas as áreas prontas para trabalhar como mediador embora a lei diga está explícito na lei que qualquer pessoa capaz e aceita pelas partes pode atuar como mediador então isso já abre bem o campo mas é fundamental na formação do administrador é fundamental ter essa formação de administrador porque isso facilita o entendimento principalmente nessa multivisão isso traz muita facilidade entender as partes o administrador normalmente trabalha com o conflito muitas vezes a gente trabalha em áreas que a gente não sabe o nome e gerir conflitos gerenciar esse conflito solucionar esses conflitos são atuações constantes do administrador em todos os campos os colegas que me antecederam aqui a Fátima da Saúde mesmo falou sobre isso então é importante na formação do administrador essa gerência de conflitos é natural e no ensino da administração mesmo a mediação e arbitragem ainda estando crescendo no ensino da administração já há cadeiras nessa área ou a formação ela deve ser feita a posteriori a posteriori infelizmente ainda não temos uma formação de programas voltados para essa área nem de conciliação nem mediação nem arbitragem aos poucos isso vem se formando esse convênio do CFA com a CBMAI é um exemplo fantástico para isso que vem trazendo esse conhecimento fazendo cursos e aí eu aproveito o gancho de convidar os nossos internautas os profissionais para um curso que vai ser desenvolvido aqui no auditório Gil Danunes na sexta-feira e no sábado dia 14 e 15 é um curso promovido é mais um efeito desse convênio da CBMAI com o CFA que está sendo promovido pela comissão de mediação e arbitragem e a inscrição pode ser feita pelo site do CRA lá no link dos eventos certamente e eu gostaria que você falasse para os nossos internautas falasse para os estudantes para os formandos mas principalmente para os profissionais de administração que ainda estão em busca do seu local em busca do seu nicho de mercado queria que você falasse um pouquinho do que esperar da mediação e arbitragem eu começaria escolhendo uma palavra que você falou dos estudantes é fundamental que essa formação comece ainda com você estudante e é fundamental também que os estudantes se registrem no conselho a gente fala assim profissional não registrado eu entendo que profissional não registrado não existe então acabou o seu curso você faça o seu registro e aí você passe a usufruir de tudo que o conselho pode trazer de benefício além de você estar regulamentado na profissão você se beneficia dos cursos das palestras que todos os colegas que me antecederam falaram sobre isso e temos muitos o site do CRA está recheado de cursos o site da universidade corporativa está recheado de formações de formação importante para a nossa categoria ampliada até com as profissões conexas então é importantíssimo para os estudantes começarem essa formação e buscando isso a cada momento até que isso se institucionalize e passe a ter uma formação específica do campo da mediação e da arbitragem também então a dica é educação continuada sem dúvida sem dúvida Rogério muito obrigado por você ter vindo aqui por ter respondido essas perguntas e se tiver mais alguma ação da comissão que você queira divulgar queira falar por favor muito obrigado eu agradeço aqui o convite em nome da comissão de mediação e arbitragem e reforço o convite para o curso que se dará aqui no auditório na sexta e no sábado na inscrição pelo site do conselho muito obrigado obrigada Rogério bom e como a gente falou aqui nós temos entrevistas nós temos programas temos várias coisas sobre essa área importante esse nicho para o profissional de administração que é a mediação e arbitragem e agora eu vou chamar aqui para conversar com a gente o administrador Francisco de Jesus que é membro da comissão especial de gestão pública do CRRJ bem vindo Francisco obrigado boa tarde para a gente boa tarde a todos aí obrigado pelo convite eu queria começar só fazendo uma uma pequena lembrança que não temos uma semana e a gente eu queria dizer que estamos aqui em nome da comissão em homenagem ao nosso querido Marcão Marco Aurélio que até então era o nosso coordenador e nos deixou na semana passada então fica aqui a nossa presença tudo que a gente fizer aqui em homenagem a esse grande administrador que a gente teve que era ele era mais do que um apaixonado era um parceiro era um irmão era um amigo e eu não podia deixar de iniciar agradecendo ao Marcão tudo que ele fez pela profissão nesses mais de 20 anos foi o nosso representante na região ali de Volta Redonda nesses mais de 20 anos presente em tudo era nosso vice-presidente de finanças e com muito orgulho nosso coordenador na comissão de gestão pública e um dos fundadores dessa comissão ele fundador juntamente comigo com a conselheira Mara e outros grandes conselheiros aí a comissão ela começou a partir de um evento do conselho federal de administração em que eu e a conselheira Mara estivemos presentes já tinha tido um outro mas esse foi o grande passo inclusive naquela época se não me falha a memória a conselheira Mara além de participante ela foi palestrante eu acho não me falha a memória mas é que eu tenho umas falhas a idade é um negócio sério mas aí ela pegou e a partir daí a gente chegou aqui no Rio e decidimos conversamos com a diretoria e decidimos abrir essa comissão eu me tornei e sou até hoje representante do CREA do Rio de Janeiro na comissão do federal de gestão pública e a gente vem trabalhando em cima disso aí e Francisco uma das coisas que são mais recorrentes que a gente mais escuta o problema do Brasil é a gestão não existe gestão pública essa gestão é falha o que você tem a dizer sobre isso eu tenho que concordar concordo plenamente com isso aí acho que todo mundo o problema nosso no Brasil no Rio na área pública chama-se gestão e a gestão de várias partes primeiro de respeito aos profissionais na área pública e política e eu posso falar disso com tranquilidade que eu sou oriundo da área pública onde eu comecei a minha vida profissional em administração pública eu não tinha 20 anos ainda e hoje já passei dos 60 então quer dizer já tenho bastante tempo e sempre tive uma briga séria nisso aí é uma briga que eu digo uma briga de ideologia de posicionar e uma briga em prol do bem da gestão do negócio público eu cheguei a subsecretário de Estado de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro fui chefe dessa nossa representação do Estado em Brasília fui representante do Estado do Rio de Janeiro junto ao Banco Mundial em duas comissões então mas nisso aí sempre brigando pela boa gestão nós tínhamos aqui alguns companheiros e em especial eu vou citar aqui a Comissão da Saúde que é mais forte que a gente sente nessas áreas eu trabalhei na área de saúde no Estado do Rio de Janeiro eu trabalhei na área do Desip que era penitenciária e o grande problema nesses órgãos todos é a gestão quando a gente tem uma greve na saúde o problema não é do médico não é do enfermeiro não é do terapeuta o problema é de gestão quando nós temos um problema na área da educação o problema não é do professor não é do aluno é de gestão e a gestão vai desde que livro eu vou comprar para os alunos como é que vai estar a escola e como é que eu trato o aluno então ela vem e aí a gente mistura a gestão a gente traz um pouco de logística o menino não está aí e essas coisas se confundem então nós temos um problema sério de gestão e graças a Deus o nosso presidente do Conselho Federal que eu tenho orgulho de dizer que foi meu professor na faculdade assim como nosso querido patrono Belmiro Siqueira eles têm uma visão pública muito forte muito ética muito correta e o Wagner nosso presidente o administrador Wagner Siqueira ele é oriúno inclusive da EBAP que é a escola uma das grandes escolas de formação assim como Amara conselheira Amara conselheiro Carlos Roberto alguns conselheiros aqui estiveram por lá e ele tem levado para lá a preocupação de uma gestão ampla e dentro da gestão pública ele só para a gente citar aqui três coisas que foram feitas pelo Conselho Federal no programa 20 anos em dois anos do administrador Wagner Siqueira a criação do GESAI que é um gerenciamento de recursos hídricos saneamento é um índice de governança municipal onde você vai lá ranqueia os municípios do Brasil todo dentro das suas competências da sua gestão e aí a gente abre lá gestão de logística gestão de pessoal gestão de compra abre todas e agora para a gente fechar isso aí tudinho nós tivemos agora dois meses em Brasília um grande evento que foi o FOGESP primeiro fórum de gestão pública exatamente que foi um sucesso total e que para aqueles que ainda não viram a atual revista julho e agosto só fala quase totalmente disso além do fato de que tudo que aconteceu lá está na internet lá bem guardado então nós tivemos inclusive um palestrante de fora que ele foi muito forte nisso aí o Brasil não tem problema o problema o Brasil não tem a gestão e a gente acompanha isso aí e eu posso falar isso tranquilo como eu volto a dizer para as pessoas não bregarem comigo que eu sou gestor público muito orgulho e digo não temos se você pegar hoje o Rio de Janeiro está nesse problema se você pegar hoje procurar saber um planejamento real para daqui para os próximos 10 anos do estado de janeiro isso ainda não tem e aí eu não sei o que eu quero isso é falta de gestão entendeu não sei se é falta de gestão por medo eu não sei se é falta de gestão está arraigada no problema dos 4 anos de governo e eu quero fazer pode estar tudo ligado nisso aí mas aí não é um problema num fórum meu esse fórum foge a mim eu falo só na parte técnica é a minha linha o resto eu não me envolvo e você como você falou há 40 anos nessa estrada e sempre vendo o problema sempre a gestão o problema para chegar a algum lugar seria ter uma melhor gestão e como conseguir isso não tem uma fórmula mágica não tem fórmula mágica tem trabalho trabalho e querer arriscar é claro evidentemente a gente tem alguns oases oases que eu digo alguns casos especiais que acontecem e aí a gente tem alguns casos quando as pessoas acreditam e correm risco e colocam em risco a sua própria posição para tentar algo diferente e eu aqui eu me permito fazer um exemplo nós estávamos semana passada em Literói num evento e a secretária que não é administradora a secretária de planejamento de Literói que é uma pessoa que a gente tem o maior respeito inclusive nessa revista tem uma entrevista dela e ela disse o seguinte que quando ela precisou mudar alguma coisa lá ela foi ao prefeito e o prefeito colocou em risco as palavras dela colocou em risco toda a sua posição política na região porque ele ia fazer algo diferente para ver se dava certo para ser melhor do que vinha e o pior sabe o que é o pior? não é que deu certo que bom está dando certo e aí o pior foi só uma brincadeira então está dando certo valeu a pena arriscar? valeu então o que a gente precisa é que as pessoas lembrem o lado político da história lembre que a melhor coisa que faz não é realizar para os quatro anos para aquele momento para hoje é dar a partida fazer o melhor preparar e mostrar eu dei a partida eu tive coragem de dar a partida agora se os outros não andarem não é problema dele é problema sempre é que todo mundo fica esperando quem é que vai dar a partida ah não o próximo quando chegar ele faz agora não é comigo não eu vou resolver o imediato eu vou resolver o imediato e eu passei por diversos diversas gestões umas melhores outras piores e na verdade não são piores por serem ruins não é piores na posição em conflito com a posição de Francisco que eu assumo e a posição que eles tinham algumas vezes a gente teve conflito e eu graças a Deus eu tive a sorte de sempre estar trabalhando muito próximo às posições de decisão então eu tinha a possibilidade de reclamar e posicionar e eu sempre escrevi e isso aí me levou sem o cúlio político ao cargo por exemplo de subsecretário para fazer isso aí então o que a gente precisa é não ter medo quando a gente tem medo a gente não realiza não faz nada é verdade aí fica naquele negócio assim eu não sei não vou casar agora que eu não estou pronto deixa vamos ver esperar para o ano que vem eu não vou ter um filho agora eu não vou comprar um carro agora não não você está preparado você acha que tem condições você precisa está dentro daquele padrãozinho vai faz cara toca para frente é a mesma coisa não vou entrar para a faculdade agora porque eu tenho outras prioridades aí você criou a prioridade as suas prioridades você não vai dizer não vou entrar para a faculdade agora não não se você não tem prioridade vai faz eu me lembro quando eu fui fazer a minha primeira faculdade não foi aqui no Rio eu saí daqui fui fazer vestibular em Viçosa só que eu tinha um problema meus pais doentes eu tinha que voltar para o Rio e achei o primeiro vestibular que tinha aberto fui fazer administração e estou lá até hoje tinha que ser tem que decidir cara é problema é gestão é gestão você primeiro tem que fazer gestão da sua vida a sua gestão quando você não tem competência fazer gestão da sua vida das suas coisas será que você vai conseguir fazer gestão de alguma coisa que não é sua? e nessa linha de ligação entre gestão pública política política e gestão pública a gente tem uma pergunta de um internauta o Pedro Henrique Bastos que pergunta para a Comissão de Gestão Pública o fato dos principais representantes políticos terem sua formação acadêmica engenharia direito economia e muitos que não tem e muitos que não tem nenhuma pode pesar a atuação pode pesar na atuação e na administração pública já que temos pouquíssimos administradores envolvidos nessas gestões? claro que sim mas eu queria dizer o seguinte em princípio não vamos aqui culpar as diversas outras profissões que apareceram vamos fazer análise pessoal nossa será que nós estamos nos preparando decentemente para assumirmos os cargos? será que nós estamos estudando e procurando ver lá na época da faculdade ir lá fazendo nosso trabalho estudando ou será que a gente está só seguindo só aquele pedacinho do que o professor fala em sala de aula? eu costumo dizer o seguinte o mercado não tem problema de mercado para o administrador falo isso com tranquilidade eu tenho problema para as pessoas colecionadoras de diploma o que eu chamo de colecionador de diploma? é aquele que passou pela faculdade ou foi para a faculdade porque o pai disse que tinha que se formar o pai e a mãe porque tinha que se formar alguma coisa ou por alguma outra necessidade mas que não se dedicou àquele período ou seja ele investiu quatro anos da vida dele de passagem e aí o que fazer? então essas pessoas é que tem que parar analisar porque a gente tem dentro das administrações das administrações públicas em geral profissionais de administração e muitos deles registrados até só que eles não se prepararam e não se preparam não são não tem a devida competência para assumir e meu irmão eu tenho que fazer a máquina funcionar eu tenho que fazer a máquina andar eu, prefeito eu, governador eu, presidente da república se você não que é administrador que é a tua área você não consegue me trazer resultado eu vou pegar quem me traga resultado seja ele médico engenheiro pedagogo seja o que for ele vai ocupar espaço não fica vazio então a primeira reflexão que eu tenho que fazer é o seguinte eu, administrador sou melhor preparado sim mas não fique preso nessa frasezinha que as pessoas ficam eu sou melhor ah, então eu sou eu tenho uma visão ampla sim que visão ampla que tu tem cara, pálida você estudou não aí você pergunta você pega o profissional e pergunta quantos livros qualquer área de atuação dele fora autoajuda claro, evidente da área dele lá, qualquer área qualquer área de administração quantos livros ou que periódico ele costuma ler sobre aquela área 90% fácil nunca leu um livro sequer a não ser aquelas orelhas ou aquelas páginas específicas que o professor mandou ler porque ia cair na prova e aí que profissional isso aqui é disso aí aprendeu pra passar aprendeu pra passar pra ganhar um diploma e botar na parede então essa é a reflexão que tem que fazer vamos fazer uma auto-reflexão vamos nos preparar temos espaço e esse Brasil esse Estado essa nação só sai desse marasmo para o desenvolvimento a hora que nós decidimos eu vou trabalhar pra isso foi dito aqui a área rural né agronegócio conheço muito bem essa área fiz grandes trabalhos nela mais de mais de anos trabalhando nessa área fantástico só que pra eu chegar pra lá eu tive que estudar eu tive que sentar aquilo tudo que eu tinha aprendido eu tive que reaprender redesenhar e fazer de novo e fui pra lá sou um especialista em administração pública como que eu fiz isso aí estudando lendo como é que você faz administração pública você tem que sentar na tua cadeira diariamente você tem que ler primeira tarefa do administrador público sabe qual é qual do meu ponto de vista é do Francisco você tem que ler o diário oficial porque você tem que saber o que que tá acontecendo naquele momento no seu e aí eu li o diário oficial do estado eu sou do estado eu li o do estado o do município e do legislativo porque eu precisava saber o que que tava andando no legislativo e aquilo ali é um acompanhamento diário pô Francisco tá maluco você tem que cuidar lá daqueles outros não não se eu não cuidar disso se eu não ler isso aí eu não crio ambiente eu não me eu não crio um ambiente meu dentro daquela história e aí eu vou falar sobre o que aí não não quando saia a lei por exemplo a gente conversa aí meu irmão aí tu já perdeu o trem quem viu lendo já te atropelou e aí foi embora então eu sempre tive uma atividade minha e falava e meus funcionários aqueles que estavam comigo eram obrigados a fazer isso aí primeira coisa antes de dar bom dia leia o diário oficial então isso aí você queira o costume aí quando você lê aí tem alguma coisa lá sai um projeto você vai começar a discutir cria grupos de discussão vamos discutir porque como é que vão implantar isso como é que vão trabalhar aquilo e aí as pessoas vão começando a também é é diminuir um problema sério que a gente tem educação no nosso país que as pessoas não sabem interpretar texto concorda e se você não sabe interpretar texto se você for ler uma uma lei aí você se arrebenta mais ainda que as coisas não vão se encaixar na sua cabeça você já deu aí algumas dicas para quem quer trabalhar com gestão pública né mas o que que você hoje a gente tem até faculdades né que são de gestão pública sim sim né o que você diz para esses estudantes ou para os formandos para quem quer entrar nessa área de gestão pública trabalhar exclusivamente nessa área Francisco primeiro que a área está repleta de necessidades venha para a gestão pública eu não tenho dúvida nenhuma que será bem vindo desde a área de compras de logística que foi dito aqui na área hospitalar na área penitenciária ou na própria nós temos uma uma ferramenta em gestão pública e pouca gente lê plano plurianual por exemplo a pessoa que negócio só que depois que você lê aquilo você fica tão coisa que você começa a acompanhar a gestão aí é um negócio muito bom sabe quantos nossos amigos da administração pública dão uma lida naquilo ali só aqueles que precisam fazer uso pessoal da área de da área de finança ou de planejamento os demais nem sabem o que está acontecendo ali e aí querem ser gestor público não dá então se você quer ainda não escolher a sua profissão não vou dizer para você que seja gestor público mas leia e procure saber sobre isso aí eu estou à disposição para trocar ideia quiser marcar alguma coisa aqui no conselho estou à disposição podemos criar um grupo de trabalho nós temos pessoas aqui de formação excelente a própria conselheira Mara de Bias que é da comissão também é uma especialista principalmente na gestão municipal ela ela oriuda do IBAM ela tem uma experiência eu tenho experiência no estado o nosso presidente como já disse o nosso presidente é especialista nós temos um companheiro que é especialista na área de eu fui o responsável pela esse novo desenho das delegacias no Rio de Janeiro tem uma tremenda experiência então se quiserem demandem isso para a gente a gente cria aqui o fórum só de troca de ideias só e vendo qualquer escola quer escola ou faculdade ou quer que a gente vá lá demanda isso eu me comprometo junto à comissão ir lá e o nosso presidente Vargas Siqueira vai ficar feliz da vida dentro daquela agenda meia doida que ele tem eu não sei como é que ele aguenta aquela agenda mas se ele puder ele também vai estar lá então é um campo fértil é um campo que precisa de pessoas que queiram trabalhar com verdade sem medo de ser feliz Francisco muito obrigada pela sua explanação a gente precisa mesmo de gestão pública né para fazer esse país realmente ser um país em desenvolvimento ninguém se desenvolve sem gestão e lembrando sempre eu gosto sempre de lembrar de uma coisa seguinte sucesso sucesso vem só vem no dicionário ele vem sempre antes de trabalho vem depois de trabalho ele vem antes só na cabeça de quem não quer trabalhar então primeiro você trabalhe muito e aí você terá muito sucesso eu não tenho nada a reclamar desses meus anos em gestão pública obrigada bom e se você quiser falar com a comissão de gestão pública falar qualquer uma dessas comissões que estiveram aqui hoje no nosso site cra-rj.adm.br tem um fale conosco tem um contato e-mail telefone a gente está sempre à disposição para os profissionais e estudantes de administração tá bom obrigada Francisco obrigado e boa tarde a todos boa tarde bom agora nós vamos falar com o administrador Reinaldo Faisal ele é membro da comissão especial de recursos humanos do CRARJ tudo bem Faisal tudo bem tudo bom prazer tê-lo aqui Faisal como todo mundo fala um pouquinho do trabalho da comissão de RH da comissão de recursos humanos o tempo que vocês têm aqui dentro do CRARJ primeiramente eu queria agradecer pelo presente me dado hoje de vir aqui falar para os demais colegas tecnólogos e administradores representando a comissão de recursos humanos a nossa missão aqui é colaborar com o CRA no seu plano de desenvolvimento de profissionais voltados para a área de recursos humanos assim como estimular as pessoas nas faculdades a se interessarem pela área de recursos humanos que na verdade aproveitando um gancho da Iara é uma comissão que devia ser um pouquinho ampliada porque na verdade a gente trabalha com pessoas independente de serem humanos ou humanas talvez aí a gente possa discutir isso mais à frente ampliando esse conceito e dizer que para nós é ótimo estar aqui agora e falando por último porque praticamente todo mundo já disse da importância das pessoas mas eu quero falar mais porque não é só a importância é que assim como as pessoas são importantes para as demais áreas todas envolvidas as áreas também tem importância para a vida das pessoas se a gente imaginar um campo de futebol sem os jogadores pode ter torcida pode ter tudo que não vai funcionar mas se a gente imaginar esse campo de futebol com os jogadores mas sem a bola ou sem a trave ou sem as regras também não vai funcionar também não representa nada então há uma uma importância dupla da participação das pessoas com o que mais é criado e desenvolvido por elas para o bem da sociedade é o somatório né pessoas instrumentos regras é tudo isso é um complexo só um pouquinho mais complexo por causa das pessoas e Faisal com o crescimento das organizações com o comportamento diário modificado nas organizações como o gestor de RH ele deve lidar com essas mudanças diárias nosso presidente costuma dizer que as organizações não são lógicas são psicológicas porque tem pessoas e como o gestor de RH deve lidar com isso no dia a dia no cotidiano das organizações esse é o grande desafio de quem atua com recursos humanos né porque nós trabalhamos na verdade a gente fala pessoas mas cada pessoa é um indivíduo e como indivíduo não somos iguais por mais regras padrões de comportamento etc que se queiram dar rótulos nós sempre vamos ter em cada grupo um conjunto de indivíduos e esses indivíduos vão agir por conta própria se a gente for pegar desde o início da civilização você vê que a gente tinha o principal gestor e apenas dois recursos humanos e mesmo assim desobedeceram a ordem maior e por isso estamos todos aqui mas naquele naquele momento alguém resolveu não cumprir a regra etc e tal e mudou então isto acontece no dia a dia a gente tem as pessoas nas organizações que podem mudar seu comportamento sua atitude coisa que foi muito falada aqui antes na questão de minutos uma notícia que chega qualquer coisa pode mudar o que a gente chama de humor de uma pessoa e isso faz com que também vá acarretar mudanças na sua atitude e no comportamento ou seja na expressão da sua personalidade e isso faz com que cada gestor tenha uma dificuldade maior de poder abarcar todas essas variações e uma coisa que a gente sempre sempre vê os recursos humanos a área de recursos humanos é uma área que está em constante modificação além de estar dentro da área de administração nós temos como você falou os tecnólogos que são específicos e quais são as características que o gestor de recursos humanos deve ter para realizar bem o seu trabalho quais são as principais características desse gestor bom eu vou elencar aqui a base que já foi falada em outras apresentações que é primeiro uma boa comunicação que envolve não só falar mas principalmente saber ouvir e aí gestão de conflitos porque para você ser um bom líder você precisa saber resolver os conflitos que surgem entre pessoas principalmente aí você tem entre departamento entre grupos e aí precisa de uma liderança liderança existem N tipos de liderança e fica difícil a gente dizer qual a melhor a gente tem que usar o estilo adequado a cada um dos liderados e claro um conhecimento teórico que fundamente todas as suas atitudes todas as suas ações melhor dizendo porque sem isso fica muito complicado ele fundamentar tudo o que ele está falando já foi dito aqui também que as pessoas precisam se dedicar estudar mais ir além do que o professor ensina em sala então é muito importante que as pessoas busquem o autodesenvolvimento então esse gestor deve buscar isso também eu estou aqui porque cheguei com uma formação mas para continuar eu preciso mais hoje se fala muito no mundo sustentável nas empresas sustentáveis e isto passa para que as pessoas entendam o que vem a ser o conceito de sustentabilidade no momento já puxando para o lado acadêmico eu só conheço um curso no Brasil que forma tecnólogos de recursos humanos com foco em sustentabilidade é uma coisa nova que está surgindo agora mas que já há uma faculdade que promove essa possibilidade porque a gente tem que pensar que as pessoas passam os processos mudam mas as empresas precisam ficar e a gente já viu grandes corporações simplesmente sumirem do mapa por conta simplesmente de má gestão e Faisal a gente recebeu aqui uma pergunta de um internauta que perguntou em um cenário onde negociações são determinadas em preços lucro valores o capitalismo em geral como a gestão de pessoas pode se diferenciar e ganhar espaço nestes ambientes tendo em vista que todos os setores precisam de pessoas para construir essas relações bom eu diria que a gestão de pessoas não precisa se diferenciar ela precisa ser inserida nesse contexto porque lucro é fundamental a empresa tem que dar lucro ainda que a empresa seja uma empresa filantrópica o lucro que ela tem é o que? é o desenvolvimento do seu trabalho que faz com que mais pessoas passem em participar do ar e fazer alguma atividade para lá então lucro sempre terá que haver o pessoal fica falando o objetivo não é o lucro o objetivo é lucro sim porque o lucro é que vai dar sustentabilidade às vezes o lucro não é em dinheiro não só dinheiro então eu acho que a área de RH precisa entender muito bem o negócio em que a sua empresa está é o que já foi dito há muitos anos atrás pelo David Yurid que é inserir as pessoas na cadeia de valor que é onde você vai incluir até o cliente então o profissional de recursos humanos também precisa entender quais são as necessidades do cliente para que ele possa administrar pessoas atrair pessoas selecionar pessoas treinar pessoas desenvolver reter pessoas com essa capacidade também então eu acho que cabe ao gestor de recursos humanos usar as suas técnicas de negociação e etc e de comunicação para poder se inserir nesse mercado capitalista como ele citou mas como uma parte integrante atuante não apenas como uma parte que reage ao que o mercado e Faisal você falou agora sobre a questão do lucro que o lucro não precisa vir necessariamente do dinheiro pode ser o lucro de voluntariado pode ser um lucro psicológico apenas e eu queria que você falasse relatasse aqui para a gente como é que foi o trabalho de vocês da comissão especial de recursos humanos na casa Ronald McDonald nessa reestruturação maravilhosa que vocês fizeram esse trabalho foi um trabalho muito bonito está rendendo uma produtividade para os funcionários e para a gestão da casa Ronald muito bom que no primeiro momento brincando aqui deu um conflito na comissão de recursos humanos porque ele foi atraindo começou com a Neide depois levou a Rosângela acabou levando a Cristina levando a Ana a Mara e estava todo mundo lá dentro e teve uma hora que eu cheguei a reclamar com o professor Carlos Roberto de brincadeira dizendo assim isso está trazendo um conflito porque toda hora que a gente queria marcar uma reunião fazer uma atividade não sei o que lá alguém estava preso a uma atividade na casa Ronald agora foram desenvolvidos primeiro trabalhos de verificação do comprometimento das pessoas então a primeira coisa que foi feita foi quem são essas pessoas e o quanto elas estão comprometidas com as entregas que precisam ser feitas a partir daí porque se eu não tiver uma boa matéria prima não vai adiantar se essas pessoas não estiverem com conhecimento do que é esperado por elas vai ser difícil a gente fazer qualquer coisa então vamos começar por aí com isso se promoveu também um trabalho de integração muito grande entre todos os participantes da casa Ronald e daí saiu o trabalho de coaching que foi feito com todos os diretores gerentes coordenadores desse coaching partiu-se para outras atividades de treinamento e inclusive com palestras sobre resiliência e também algumas atividades de recursos humanos agora estão sendo desenvolvidas com o objetivo de alinhar o que já tinha com o plano estratégico da casa Ronald então foi praticamente uma reestruturação completa dos diretores aos funcionários voluntários não uma reestruturação foi exatamente um trabalho de suporte de acompanhamento de apoio ao que já vinha sendo feito porque o trabalho dele já vinha dando resultado mas para que pudesse ter uma eficiência maior então a gente veio dar esse apoio fornecendo aí entrando com as teorias etc aquilo que já vinha sendo praticado e nessa resposta agora você falou um pouquinho de várias áreas de atuação do profissional de recursos humanos coaching em treinamento seleção etc e eu queria que você falasse para quem está escutando para os nossos internautas falasse um pouquinho sobre o que esperar do mercado de trabalho para o profissional de recursos humanos porque a área é muito ampla então o que que essas pessoas que querem o que você pode falar para essas pessoas que querem ingressar na área de recursos humanos dificuldade não mas enfrentem tenham garra para enfrentar desafio tem que usar aquela música do Lulo Santos e Nelson Mota de repente Califórnia né como é que é eu pulo muros salto de banda tem que ser assim porque tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo e encontrar as dificuldades que aí vem uma crítica pessoal que eu costumo fazer ao pessoal em geral de RH acabar com o chororô porque a área é muito vista como uma área que choraminga muito né reclama demais e fala tem que partir para a ação tem que efetivamente se posicionar ainda mais agora que está havendo um movimento da mudança do perfil do profissional de recursos humanos do operacional para o estratégico ainda falta muito caminho aí mas já está começando ele vai deixar de ser aquela pessoa que opera grandes companhias já tem feito isso o gestor da área também é o gestor de pessoas não tem um departamento de recursos humanos para ficar cuidando de tudo que for referente a pessoal este departamento hoje ele oferece suporte para o gestor da área de operação então esse profissional de recursos humanos vai atuar muito mais como um consultor de recursos humanos para os demais gestores e aí ele vai ajudar as empresas a desenvolver as estratégias necessárias de gestão de pessoas alinhadas a estratégia maior de desenvolvimento e sustentabilidade das organizações entendi e Faisal para finalizar eu queria que você falasse um pouquinho das ações da comissão especial de recursos humanos aí para os próximos meses bom as ações imediatas que a gente tem amanhã já tem uma oficina de coaching aqui vai ser realizada aqui depois no dia acho que é dia 17 tem na 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 casa do administrador de Teresópolis tem vai ter uma uma palestra tem outra em outubro se eu não me engano em Cabo Frio nós ainda temos a a fazer o o nosso encade RH que normalmente é feito no mês de de novembro então essas são as atividades previstas no calendário desse desse ano e e com certeza ainda vamos fazer mais algumas entrevistas que de vez em quando surgem oportunidades para isso aí a gente traz um um profissional ou nós mesmos participamos aqui é sempre bom RH tem bastante tema para a gente conversar né com certeza obrigada pela sua participação faz salvo muito importante escutar aqui tudo que você falou para a gente tá bom bom e a gente fica por aqui conversamos com as onze comissões especiais do CRARJ tivemos muito conteúdo né aprender um pouquinho sobre cada uma dessas comissões e já já em breve vai estar disponível tudo que rolou aqui ao vivo vai estar disponível na TV CRARJ vai estar disponível na rádio e você vai ter muita coisa muito conteúdo e se tiver dúvida manda um e-mail para a gente manda através do contato do site ou o e-mail é comunicação arroba cra traço rj ponto org ponto br que a gente vai ter grande prazer em repassar e trazer as respostas para você profissional de administração para você estudante de administração a gente fica por aqui e se é administração tá no CRARJ até a próxima tchau